Bom, vou fazer uma pequena tertulia no sentido de conversarmos consigo, eu mais ouvi, sobre o sistema de justiça em Portugal. Portanto, lembrarmos de convidar o Sr. Pedro Barbas Homem a tirar um tempo à sua família e à sua própria vida e, pessoal, estou grato, em nome do Instituto, que me conheci a liberdade da Marta Costa por estar aqui uma vez mais connosco, bem-á. Obrigado, muito. Boa noite a todos. Boa noite a todos e espero não desiludir. Pode-se falar da justiça de muitas formas e, pelo que me foi pedido, é apenas a primeira apresentação que depois possa servir para uma tertulia. Não sei se leram o livro de Memórias de Junta de Graça, Descascando a Cebola. Eu acho que a metáfora, descascando a cebola, porque a cebola são sucessivas camadas. Realmente, essa metáfora de descascar a cebola pode-nos ajudar a perceber um pouco que a justiça é constituída por muitas camadas. E essas sucessivas camadas do sistema de justiça, na verdade, resultam de combinações, de criação de institutos, de regras, de leis, que foram sendo criadas ao longo do tempo e também, muitas vezes, utilizando lógicas muito diferentes. E aquilo que se passa em Portugal, na verdade, passa a ser em muitos países. É, aliás, um aspecto muito curioso. Quando, enfim, se fôssemos fazer turismo na Europa para ir visitar instituições da justiça, que, na verdade, também em muitos países, as lógicas que nós encontramos na organização da justiça também correspondem, na verdade, a opções que foram sendo tomadas ao longo do século. Na verdade, enfim, se fôssemos visitar, por exemplo, o Supremo Tribunal nos Estados Unidos, até uma visita que vale a pena fazer, iríamos realmente encontrar um espírito, enfim, que pensaríamos completamente desaparecer, um espírito do século XVIII. Se fôssemos visitar também, na verdade, o Supreme Court do Reino Unido, em Londres, em frente à Casa dos Comuns, iríamos encontrar agora uma instituição moderna, na verdade, a reforma à autonomia da Supremo Corte, além do tempo da Tony Blair, a autonomia formal em relação à Câmara dos Lóis, que, literalmente, já estava há muito tempo desligado, mas tudo o resto, na verdade, tudo o resto, não apenas a arquitetura do edifício, mas a arquitetura conceptual do sistema de justiça, também é uma arquitetura que se perde no tempo da história. E se formos para a Alemanha, vamos verificar que muitas das leis processuais que estão em vigor ainda são pelo tempo do Reich. Portanto, nós aqui em Portugal estamos muito convencidos sempre de que as coisas têm que ter uma resposta imediata, uma lei feita no momento, uma reforma estrutural, e há um mito permanente das reformas estruturais. Eu, abreviando uma conclusão que vou retirar, acho que a grande reforma estrutural é fazer as pequenas reformas conjunturais que se impõem a fazer. As reformas estruturais só criam uma nova camada na justiça e, frequentemente, essa nova camada é incompatível com as camadas que são antes. Portanto, muitas vezes, nós, então, tentamos compreender como é que funciona o sistema de justiça, nós vamos verificar que há várias camadas. E se fôssemos à camada mais antiga, iríamos verificar que, em grande parte, essa camada vem do liberalismo. Portanto, forma como os liberais, no início do século XIX, pensaram a justiça, por sua vez, em ruptura com aquilo que vinha de trás no antigo regime. E muitos dos edifícios, infelizmente, já estão hoje tão abandonados. É uma vergonha, não é o Estado que impõe nestas leis, ou diz que vai expropriar as causas para as derrendar, mas um dos edifícios emblemáticos da justiça do século XIX é a Boa Hora. Portanto, a Boa Hora foi, durante os tempos de anos, o Palácio da Justiça de Lisboa, a justiça civil e a justiça crime, depois, com a construção do grande Palácio da Justiça, passou a ser só para a justiça criminal, até que, finalmente, está em um Estado deplorável, e só um pouco aqui é enorme, enquanto se pensa que estamos nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril e que, numa das salas da Boa Hora, sala do Planar, se realizaram julgamentos políticos, é uma vergonha que nem se tenha lembrado de reabilitar aquele espaço, nem que seja com essa memória evocativa daquilo que foi uma das camadas, das camadas da cebola da justiça, que foi a justiça política do tempo do Estado. Mas, portanto, uma primeira camada, camada interior, vem muito dessa época do liberalismo, com, por exemplo, a nossa fundação de um novo tipo de tribunais, mas também, por exemplo, a criação do Supremo Tribunal de Justiça. E ainda, no próprio século XIX, a autonomia dos tribunais administrativos e a criação do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, e ainda, ao lado, a criação, uma instituição que tem uma história muito complicada, não sei se não vou falar nela, o Tribunal de Contas. Portanto, há uma camada de reformas, de ideias que vêm desde o século XIX, com a criação, de tribunais, com uma determinada estrutura, com um determinado modelo de funcionamento, um modelo da comarca, que, enfim, no tempo da Troika, sofreu uma reforma radical em relação a esse modelo antigo. de tribunais, localizados nas principais vilas do país, mas era, no fundo, essa primeira ideia sobre a justiça. O liberalismo criou um modelo também de magistrado, e um modelo de magistrado que, em grande parte, permanece até aos nossos dias. E, portanto, há um primeiro modelo. E esse primeiro modelo vem do liberalismo. Também, da sua vez, com um conjunto de ideias fundamentais para o processo. Respondendo, no fundo, há aquele também que, evidentemente, uma conversa entre amigos de cinco minutos, poderíamos chamar o processo liberal. A ideia de que o processo civil é um processo de partes. Essencialmente, um processo de partes que o juiz assiste como um terceiro, neutral, mas sem intervenção nenhuma. E este era o modelo essencial da justiça durante o liberalismo. E, na transição para o século XX, começam a haver poluções, por simplificar, tipo autoritário. Portanto, a ideia de que este processo de natureza liberal não era adequado para um outro tipo de justiça, que é falar de uma sociedade de massas, uma sociedade mais complexa, sociedade industrial, mais conflitual. Era preciso um novo tipo de juiz. E, nessas grandes transformações, nós vamos encontrar, então, com um conjunto de reformas, que, no caso de Português, começam a ser preparadas no tempo da República, mas são, em especial, desenvolvidas durante o Estado. Portanto, José Alberto dos Reis escreve o livro de Ciência Política, começa na Monarquia Constitucional, depois durante a República, depois dedica-se ao processo e é o grande introdutor de um conjunto de grandes reformas sobre esse perfil autoritário, uma segunda camada que, em grande parte, não altera muito do que era a estrutura do processo do liberalismo. Mas, portanto, em qualquer dos casos, uma nova camada de perfil autoritário. E, ao mesmo tempo, que ilustres advogados criminalistas, nessa transformação do século XIX, são inventadas coisas novas que não existiam no início do processo liberal. Portanto, as prisões, pena de prisão, não existia até o século XIX penas de prisões, as penitenciárias aparecem na segunda metade do século XIX, como grande penitenciária de Lisboa, e que é realmente uma, enfim, a situação das prisões é uma das vergonhas sobre as quais não se fala. Portanto, o país tem sido sucessivamente visado em relatórios de organizações internacionais, quer das Nações Unidas, quer do Conselho da Europa, tem sido condenado sucessivamente no Tribunal Europeu dos Direitos do Alme, por causa das más condições prisionárias. Em grande parte, enfim, muitas das prisões que temos são prisões que vêm ou ainda do século XIX, só em Lisboa, mas em outras cidades, depois que acrescentaram-se várias prisões no tempo do Estado Novo, que não correspondem aos estándares atuais de exigências internacionais, por exemplo, sobre as prisões. Um pouco falava que o doutor Pausa e Cunha sobre a situação absolutamente inaceitável, na pessoa que está detida durante 21 dias, está em uma decisão, e as condições em que esteve detido são absolutamente inaceitáveis. Portanto, é, no fundo, algo que é inaceitável, deve haver aqui um grito de revolta da nossa sociedade, pode acontecer a qualquer um de nós. Portanto, é inaceitável estar detida durante 21 dias, não é bem sequer uma cela, portanto, é uma dispensa, não é? Onde são guardadas pessoas durante 21 dias, sem poder receber visitas, sequer, portanto, é para quebrar o ânimo das pessoas, é absolutamente inaceitável. Mas as situações das nossas prisões são também igualmente inaceitáveis. Portanto, de um modo geral, vou entrar aqui em dados, mas tenho aqui depois de conversar sobre isso, a maior parte das nossas prisões não são, enfim, usar a expressão, ou seja, não, prisões celulares, ou então são prisões celulares, uma cela para uma pessoa, onde estão duas ou três pessoas, com uma dimensão também mínima para essas prisões. Então, nós temos um dos problemas graves da justiça portuguesa, é o problema prisional. Então, independentemente, podemos concluir ou não que há um excesso de prisão, apenas de prisão, e que há um excesso também de pessoas que estão presas preventivamente, é, em qualquer dos casos, um problema dramático da sociedade portuguesa. Portanto, é uma das camadas da justiça que tem que ser repensada. E, noutros países, está a haver um grande movimento para rever o modelo que vem dos séculos prisional, a atualização da pena de prisão como a principal pena criminal, por variedíssimos motivos, um deles é que não está a cumprir as suas finalidades. Nem uma finalidade, se quisermos, estritamente repressiva, nem uma finalidade preventiva. Não está a funcionar bem o modelo atual em Portugal. Mas, portanto, a justiça autoritária criou, em grande parte, um novo modelo de juiz, que é aquele que existe no momento do 25 de abril. Portanto, o processo civil em que se atribuem grandes poderes aos juízes, e, de outro lado, um trânsito de um modelo que era um modelo liberal, em que se aceitava, é um aspecto também curioso, porque isso é uma nota de volta a pé, todas as revoluções que portuguesas se fazem, em 1920, em 1910, em 1974, também com a ideia de que é preciso democratizar a justiça. E um, se quisermos pôr os manifestantes com cartazes, um dos cartazes é o júri. Uma das ideias-força, em todos os momentos, é o júri como instituição por excelência da democratização da justiça. Funcionou mal durante todo o liberalismo. Não funcionou bem durante a República e acaba com o Estado novo. E é substituído por um modelo, no fundo é um modelo que, em grande parte, ainda encontrar, é o modelo do coletivo de juízes. Portanto, a garantia da justiça, o julgamento das pessoas, de sucessos mais complicados, de natureza incivel ou criminal, faz-se através de um coletivo de juízes e não através de um júri. Em 1974, também um aspecto muito interessante, muitas das pessoas que fazem a revolução para os textos postos constitucionais e a própria Constituição, são grandes advogados do tempo do Estado novo. Mário Soares, Cisque-Sac Carneiro, Cisque-Sacado Zanha, Almeida Santos. Pessoas, portanto, com uma enormíssima experiência, não apenas técnica, mas uma experiência profissional. E um dos aspectos muito interessantes desse momento é que, sobretudo a partir de 1976, pretenderam manter, em grande parte, o modelo de justiça que existia. Portanto, a revolução, como todos sabem, nós militámos em partidos antirrevolucionários. A revolução teve desvarios muito grandes em várias áreas. Na área da justiça houve saneamento dos juízes, mas, em qualquer caso, a perspectiva essencial foi a de não ir longe demais nessa ruptura. Portanto, a maior parte dos juízes será reintegrado. Aliás, todos os juízes foram reintegrados. Então, o caso famoso de um juiz que tinha sido secretário de Estado com o Marcelo Caetano e chegará a ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Democracia. Portanto, não houve, ao contrário do que se passa noutros países, o que se passou noutros países, um fenómeno de uma limpeza de juízes e de procuradores, nem mesmo daqueles que estiveram envolvidos nos tribunais planários, são raríssimas exceções. Portanto, o processo revolucionário foi muito intenso. Não sei se está online, ou seja, esteve online até o filme, o julgamento de José Diogo. Portanto, casos de justiça popular, que realmente revolucionaram o país, mas que foi realmente um fenómeno epidérmico, evidentemente, significado. E a intenção das pessoas que realmente têm responsabilidade na justiça pós 25 de Abril e, em especial, a Constituição de 76 foi acabar com essa deriva revolucionária e isso é feito muito rapidamente. Quais é que são algumas dessas grandes reformas pós 25 de Abril? Algumas delas, no fundo, estamos a reavaliar. Um novo estatuto para o Ministério Público, que, na verdade, vai sendo reformado ao longo destes 50 anos. Porquê? Porquê é que havia essa grande preocupação com o Ministério Público? Porque, em determinados momentos, funcionou verdadeiramente como arma política. Até 1962, o Ministro da Justiça podia dar instruções diretas, ordens, não só ao próprio General da República, como a outras pessoas dentro da entidade do Ministério Público. Depois, legalmente não podia, mas sabe-se que fazia. Portanto, uma das grandes preocupações pós-Revolução é realmente reformar o Ministério Público e começa aqui uma saga muito relevante, que é realmente compreender qual é o estatuto constitucional do Ministério Público e, depois, qual é o seu estatuto legal, como é que funciona na prática. Portanto, era a primeira ideia desgovernamentalizar o Ministério Público, mas quanto à justiça manter, no fundo, o sistema de justiça tal como vinha desde o Estado do Norte. Portanto, não houve aqui grandes transformações. Mas há, evidentemente, a sociedade é muito binária, então o sistema continua, mas é muito politizada. Portanto, nascem os sindicatos. Os sindicatos do Ministério Público, muito politizado na altura do 25 de Abril, talvez um pouco menos agora. A associação dos juízes, o sindicato dos juízes, depois não desperta, portanto, um fenómeno fenómeno, e difícil, até ainda hoje, de compreender totalmente, fenómenos nove, pós-25 de Abril, e um que tem um sucesso extraordinário em Portugal. Portanto, nós aqui estamos quase todos homens. A justiça, até 1964, era um assunto de homens. E aquilo que se passa desde 1974 é, na verdade, uma transformação radical neste nível. Portanto, a primeira mulher é admitida na magistratura em 1975, e a partir daí, portanto, o aumento tem sido sempre exponencial, hoje mais de 60% da magistratura é composta por mulheres. A pessoa não é assim ainda no Supremo Tribunal de Justiça, mas é uma questão de tempo para que isso aconteça. Passa-se o mesmo na advocacia. Depois, as mulheres já eram admitidas na advocacia, depois também a maioria dos advogados são mulheres. Portanto, uma transformação extraordinária. À medida que acontecem estas transformações, acontece também uma ou outra. Portanto, todos os grandes advogados, juízes, procuradores, quando chega o momento da Revolução, eram formados nas duas únicas faculdades de direito que existiam. Agora, há 19 cursos de direito. Portanto, há 2.500 novos alunos a entrar nas faculdades de direito todos os anos. E aquilo que parecia, portanto, às vezes, até nesta conversa há pouco, nós revelávamos, quer dizer, partilhámos um mundo comum, todos nós, não é? Seja na faculdade de direito ou na Universidade de Livre, mas no fundo havia um mundo comum para todos nós. E isso facilitou, provavelmente, também muitas das decisões que tiveram que ser tomadas no pós-Revolução, porque eram todos com discípulos, aos pais, aos amigos, aos primos. Isso hoje desapareceu. Portanto, esse mundo comum da justiça desapareceu completamente, porque as pessoas vêm de universos muito diferentes, há faculdades de direito desde o Ninho até Lisboa, e, de outro lado, há, efetivamente, um universo cada vez maior de advogados, de juízes, de procuradores, que não têm raízes como um. Portanto, durante décadas, durante dois séculos, foi fácil criar os consensos para as reformas da justiça, entre profissionais que se conheciam todos uns aos outros, e, pior ou pior, mais amigos, menos amigos, mais à direita, mais à esquerda, católicos, maçons, essa dinâmica sempre existiu na sociedade portuguesa, hoje será muito difícil, porque, portanto, a advocacia, como na universidade, como na estrutura, portanto, não há base de diálogo, porque as pessoas vêm de sítios muito diferentes, com origens sociais muito diferentes. Portanto, é muito mais difícil esse diálogo, e essa é uma das maiores transformações que nós tivemos na sociedade portuguesa desde o 25 de abril. Portanto, a liberdade de educação, um grande princípio, o CDS e o PSD foram fundamentais neste projeto, a colocação da liberdade de criação das escolas do ensino particular e cooperativo, na Constituição, desde a sua versão originária, e foi isso que permitiu a detecção de universidades privadas, de diferente natureza, com cursos de direito, e hoje, na verdade, o país todo tem imensos cursos de direito e com a, enfim, com a enorme, começavam com um panorama que é um problema muito complicado também, sobre o sucesso profissional de muitos dos advogados. Em termos de estatístico, Portugal, que tinha um número muito pequeno de juízes e de procuradores na altura do 25 de abril, hoje está na média europeia, em termos de número de juízes e de número de procuradores, e tem o dobro dos advogados da média europeia. Então, é um problema para o qual é preciso olhar com atenção. Recentemente foi feito uma reforma dos estatutos das ordens profissionais que não olhou com atenção para este problema, que apresou um pretexto absolutamente falso, que era preciso adequar as regras estatutárias ao direito da União Europeia, manifestamente não é o caso, para reformar os estatutos das ordens profissionais, nomeadamente o estatuto da ordem dos advogados, e vai obrigar agora, nomeadamente para a ordem dos advogados, também a ordem dos notários, os solicitadores e agentes de expressão, entre as profissões jurídicas, a rever os seus estatutos, de acordo com esta nova legislação. Enfim, ontem mesmo, também só aqui na outra ordem da P, eu organizei uma sessão na Faculdade de Direito sobre Justiça nos programas eleitorais. Os programas eleitorais para a área da justiça são, como frequentemente acontece, enfim, instruções de pitonisas, assim muito genéricas, vai-se fazer um estudo, vai-se fazer uma reforma, mas em que é que consiste essa reforma e esse estudo, na verdade, disto pouco, não é, em concreto, sobre o que é que se vai fazer, e não se diz nada, voltando ao tema dos estatutos das ordens, sobre os estatutos das ordens. Na votação final global, a oposição votou toda contra os estatutos, o PS votou sozinho, o Presidente promulgou os estatutos depois do primeiro veto, vamos ver o que é que vai acontecer num Parlamento fragmentado depois de 10 de março. Provavelmente não será prioritário, mas é uma das questões que se der lá em cima da mesa na reforma da justiça. Portanto, voltando só, dois minutos para concluir, Manuel, voltando então a esta ideia, a esta metáfora das camadas da justiça. Portanto, as camadas vão-se sobrepondo, o liberalismo com a criação dos supremos tribunais, e de vez em quando aparece um esclavento. Por exemplo, o Partido Social Democrata, o AD, agora, propõe no seu programa eleitoral, também sob a tal forma de protagoniza, que vai estudar a possibilidade de estendir a jurisdição administrativa e tributária e afundi-la com a jurisdição comum. Na verdade, quase todos os partidos, pelo menos os grandes partidos, já propuseram isto mesmo. Portanto, é uma coisa do tipo pila, de vez em quando alguém se lembra que talvez fosse simpático haver uma única jurisdição com tribunais administrativos especializados e um único supremo tribunal com uma secção especializada para a matéria administrativa e tributária, também um pouco é, também aquilo que eu gostaria, é nota mais irónica. Frequentemente isto é proposto em eleições que não coincidem com períodos de revisão constitucional. Realmente isto obrigaria uma revisão constitucional, rever a constituição, porque é muito trabalho, é preciso uma maioria empoliada, é muito difícil rever a constituição ainda mais, para extinguir seja lá o que for. Enfim, recordando os tempos de faculdade de Direito, eu fui diretor adjunto da faculdade, mas está a dizer outras funções, com o professor Sousa Franco, eu irei de estar a fazer um estudo com ele, que nunca se extinguiu nada em Portugal. Portanto, todas as instituições que foram sendo criadas, precisaram ter esta revolução liberal de 1820, existem todas, não podem ter o lado de nome, foram reformadas, portanto extinguir qualquer coisa. Em Portugal é realmente algo que não está no ADN dos portugueses e, portanto, as reformas estruturais, lá em outros partidos, não são para extinguir seja lá o que for, é para remover ou então para criar uma coisa nova. A AD propõe a criação de uma espécie inglesa, chama-se a Law Commission, portanto as grandes reformas da justiça não são preparadas pelos partidos, são preparadas por técnicos, funcionam junto ao Parlamento, o PS propõe um Conselho Consultivo da Justiça, portanto criar mais qualquer coisa de não ouvir justiça, faz parte do ADN dos portugueses a extinguir e realmente reformar as coisas que não tanto. Mas, portanto, chegamos a um ponto onde, talvez, volto a repetir, e só para concluir, a tal ideia de tertúlia, talvez o essencial da justiça, tal como acontece nos outros países, não seja fazer a reforma estrutural da justiça, seja rever os problemas que existem na justiça e que nós sabemos, que estão identificados frequentemente e efetivamente reformados. Por exemplo, não permitir que alguém possa estar efetivamente detido durante 21 dias ou mais do que 48 horas, sem a qualquer dos casos que é o limite constitucional. Ou, por exemplo, como é a solução humana, estabelecer imediatamente, se a pessoa está detida mais do que o tempo devido, tem imediatamente direito a uma indemnização. Evidentemente, o Estado é responsável assinivelmente por isto e não deveria sequer ser obrigatório estar a avançar com uma ação de ressarcimento por causa disto. É bastante inaceitável também, vivos neste processo como nós, sem influência dos filmes americanos, mas, enfim, quando eu era jovem advogado, também fiz algumas questões criminárias, os réus não eram usados com algemado, menos ainda, se não oferecem nenhuma perigosidade. Não pode ser, é absolutamente inaceitável. Ou, como ontem, vi na televisão, o artigo procurador da República chamar a atenção, é inaceitável que a intervenção militar para ajudar a justiça não é um caso de seguição, revolta, em que estivesse em causa o Estado de Direito, que obrigava a utilizar aviões militares e, portanto, as Forças Armadas. Portanto, há soluções destas. Há o problema prisional. Há vários problemas que se impõem reforma, enfim, tendo aqui pessoas mais novas na sala, é preciso rever radicamente o modelo de recrutamento dos juízes. O modelo que foi diretor do Sérgio durante o ano, mais ou menos, em nome de adono, já estou a ceder de nome. Mas, durante muito tempo, ser juiz ou ser procurador, mas em especial ser juiz, era uma profissão muito disputada. Portanto, em muitos concursos, para cada vaga, em muitos concursos, durante muito tempo, havia 10 candidatos. Depois, o número de candidatos foi diminuindo, e foi diminuindo, e foi diminuindo, e neste momento, o número de candidatos, mas em especial o número de candidatos aprovados, não chega para as vagas que são postas a concurso. O que significa que há um problema sério, muito sério, de recrutar os melhores juristas de cada geração para o exercício de funções judiciais. E penso que todos nós, pensando até na hipótese de que todos nós podemos um dia precisar, para além de um bom advogado, de um bom juiz, que realmente veja quanto é que são o nosso processo, queremos realmente ser julgados pelos melhores. E é um problema dramático que estamos a viver. Portanto, os melhores, não é necessariamente, é evidente, os melhores alunos não darão-se necessariamente os melhores juízes. Mas aquilo que estamos a verificar nos últimos concursos do Centro de Estudos Judiciais, portanto, já estou direto há muito tempo, mas vou acompanhando isso em conversa também com os atuais diretores, há um abaixamento muito grande na qualidade dos candidatos ao Centro Estudos Judiciários. E, portanto, isso é um problema dramático para qualquer propriedade. Isto está a acontecer com outras profissões. Há muito tempo atrás, Jorge Busch, Jorge Busch Filho, avançou com um programa que era The Best for Our Teachers. A ideia era que realmente os melhores de cada geração quisessem ser professores. Portanto, também é dramático que os nossos filhos não sejam educados por bons educadores. Mas, evidentemente, quando falamos de uma profissão de elite, temos que tentar criar as soluções para que os melhores queiram ser juízes. Depois, o resto, se forem ler então, para concluir os programas de governo, vão ver que é muito no área da administração. As tecnologias, as novas ideias, as novas soluções de gestão processual, não é uma matéria empolgante, não é uma matéria ideológica, mas revela, portanto, é a última conclusão, diria que é a última camada da justiça, é isto. Há um grande condecento dos principais partidos sobre a justiça. Portanto, a justiça deixou de ser um assunto revolucionário, deixou de ser um estandar. Mas, evidentemente, e por isso, quando aparecem estas vozes a dizer que os problemas se resolvem, substituindo a Procurador-Geral do que é público, ou cometido, seja lá quem for, não é verdade. Portanto, os problemas são mais sérios, são mais complicados, são mais, uns pontos estruturais, outros meramente conjunturais, do que isso mesmo. No limite, recordando até um título de um livro provocador de um juiz, e também professor espanhol, que o título provocador era Podem as más pessoas ser bons juízes? E, na verdade, a justiça continuará a ser, durante muito tempo, uma justiça de rosto humano. Portanto, a informática, a inteligência artificial, não vai substituir, seja lá o que for, não vai substituir as decisões judiciais. O que é impercebível, realmente, é que nós consigamos continuar a ter bons juízes, bons advogados e, evidentemente, também, boas leis. Por vezes, falta um pouco de tudo isto. Obrigado. Muito obrigado Pedro. Agora, os senhores notores, os senhores notores, os senhores notores, os senhores notores. Faça-me por favor. Peço que esteja a vontade. E há também em casa, depois que o Rodrigo está atento, não é? Sim, sim. Não tem? Exato. Simplesmente, eu queria só delícias minutos, mas não posso fazer muitas observações, sempre bem dar uma palavra para outras pessoas que não têm, que têm dinamizado aqui o nosso Instituto de uma forma absolutamente extraordinária e só que não organiza esse tipo de debate, de compreensão, de informações, que é que for muito pesado o trabalho de estudar e não vou fazer por contar que é de saudar todo o trabalho, todo o empenho de um pouco de tudo no Egito. Depois, a profissional da zona, como se não é questão de intervenção, que melhoraram algumas coisas que podemos apapelar, outras que não produciam, que é um problema desse, também, que é de saudar essa. E a solução dele já, acho que o que disse, sobre a indignação, a indignação, servida por todos os presentes, e por parte do país, pela circunstância muito recente, de pessoas que têm aplicado vírus muito ao longo do tempo ao mínimo constitucional, em circunstâncias reguladas, com o longo do período, e, de facto, isso se tenta contar a unidade das pessoas, não é possível, isso tem que ser resolvido. Para além da investigação, o sentimento de impregnidade da nossa coletividade, quando vemos que são feitas e são com dias de investigações, depois são motivos de que a sua população fica arminada, as famílias sofram, é gostoso disso também, e depois há uma outra entidade que é o revista, a instituição, que vem dizer que não conta o início de alguns para que o início seja, são das pessoas que podem pensar que ou há inconsciência de um lado além da inconsciência de outro, o que é bastante perturbador para a nossa sociedade. Então, isso tem que ser consciente profissional, não sei bem como isso se resolve, mas ficará à espera de uma ação de responsabilidade de violência contractual contra o Estado, porque isso demora anos, como todos sabemos, portanto, a solução humana seria, diria eu, o mínimo que fosse implementada cá em Portugal. Bom, mas sem desta área, por exemplo, se não é minha, queria só falar sobre aquilo das observações. A pessoa abordou vários temas, seria, qualquer um desses temas, diria, uma tarde de discussão, e isso não é preciso, as pessoas não têm esse tempo, são os problemas sobre este debate, mas não se ver se fica, há algumas ideias que são apresentadas, mas há dois aspectos sobre os quais tenho que me refletir e continuo com os. O primeiro tem a ver com o problema da luminosidade, o que é preciso, muitas vezes, bom, Portugal, que é verdade, tem uma média de juízes, por ser mil habitantes, muito assimilada que se faça nos estantes países da União Europeia. Pois, não é tanto que isso, é um relacionamento, porque há muitos países da União Europeia onde os juízes ocupam na distância e têm assessores, portanto, compararmos isto a trabalhar sozinhos com aqueles que têm assessores, não permite uma comparação objetiva, que é compararmos a dizer incomparável. E, portanto, eu diria que poderia ser uma olhada particular, mas há muita gente a ser programada, e tal, mas não consegue se levar, por exemplo, a gente se tornou, portanto, criar um corpo de auxiliares, por ser uma distância, poderia concorrer para os especulares, para a nossa sociedade, nos últimos 20 ou 30 anos, que é o problema da justiça, seria uma solução. Outra, para combater também esse problema, que talvez seja mais falado, seria criar um sistema de incentivo para os juízes que consigam realmente dar melhor aumento para resolver os sistemas de forma, em seguida mesmo, de forma mais rápida, e tal como, como contraponto, penalizar aqueles que realmente são mais joados e que não têm o brilho profissional que ele destino. Portanto, isso seriam aqui duas notas, algumas observações que eu ia deixar. Depois, sobre a questão, é que, primeiro ao pouco, da conclusão, da ordem comum ou administrativa, eu não faço a publicar muitos anos, há quase 30, é algo que, de facto, me surpreende, e não estou bem-na-fácil de acordo, porque eu acho que não vai haver uma questão de coisa mesmo. Enfim, para além do termo constitucional, da alteração que se tem na nossa Constituição, apontando aqui sempre que eu vou lá, como referiu, eu não vejo que isso se resolva, coisa em forma. É que se passa por administrativos, de facto, que são mais dominados, ou porque há um conjunto de leis que são, de facto, complexas, ou que temos visto que, por exemplo, não trabalham, porque não deviam trabalhar, mas realmente nota-se uma diferença muito grande na velocidade que os processos são conduzidos na resolução cível, quando comparados que os processos são conduzidos na resolução administrativa. E, portanto, porventura, é preciso repulsar os juízes dessa jurisdição, criar incentivos e mecanismos também de neutralização, mas, no público, não vejo que se ganha só alguma coisa com essa prisão. E, por agora, era isto que queria dizer, para também não utilizar aqui os juízes da jurisdição administrativa. Não sei, Manoel, vou... Sim, mas então só... Não, quer dizer, só... Então, volto à metáfora das camadas. Houve um momento na história da justiça portuguesa, na verdade, termina pouco mais do 25 de abril, onde essa ideia primial já existia. Na verdade, não só para a profissão judicial, para muitas outras, era um desenvolvimento. Portanto, os juízes podiam... Na verdade, logo o salário, enfim, uma base comum, mas depois podia variar em função dos movimentos. Isso terminou, quer em relação ao juízo, quer em relação a outras profissões, porque, em determinada altura, se achou que isso era negativo, do ponto de vista da própria, se quisermos, da própria vulnerabilidade, a função. A função não deveria variar. Portanto, a prestação do juiz não deveria mudar, ou se quisermos também a própria motivação dos juízes, não deveria ser maior para receberem mais alguma coisa. A pessoa não deveria ser igual. Portanto, tudo, então, recairia, no fundo, em algo que poderia permitir muitos colóquios, a ética profissional. Portanto, por isso, neste caso, o brilho profissional do juízo é não deixar, realmente, o processo atrasado. De um modo geral, aquilo que nós verificámos é que a carga do processo que os juízes têm, e ele tem toda a razão, é muito grande e não há assessoria. No mero juiz, sempre eu, não sou a dizer, muitos tribunais, mas, basicamente, sempre na área criminal. E, em muitos momentos da carreira, também conciliando com a vida familiar e com os filhos, eu e a filha, ela chegou a deitar as crianças e ir voltar para o tribunal, que tinha um despacho de sanidador para fazer, ou um conjunto de despacho de sanidador. Portanto, muitos juízes, vou falar do caso dela, porque, evidentemente, acompanhei em casa, mas sei que muitos juízes faziam isso. Portanto, não tinha um processo em atraso, mas o não ter processo em atraso era feito com um enorme sacrifício pessoal. E, em muitos momentos, bem, por exemplo, no momento daquela, se apunhar as funções em vários tribunais, em que a maior parte das funções da justiça não tinha qualificações nenhumas para o exercício daquela expansão. Portanto, é uma situação dramática que nós também estamos a viver. O número de justiça está diminuído. Portanto, uma geração mais antiga, que sabia fazer, eventualmente, mal, mas, enfim, com aquelas velhas ideias de justiça está reformando-se. Como sabem, grande parte dos oficiais de justiça faz greco, não é? Portanto, estamos com um problema dramático. Não sei se acompanharam também, não é responder à questão, mas é apenas uma das muitas incoerências que estamos a viver. O governo lançou um grande concurso para recrutamento de oficiais de justiça. concorreram menos pessoas do que as vagas. Muitos, entretanto, estão a sair, porque estão a ser colocados muito longe dos lugares onde vivem. E, por exemplo, a renda no Algarve é inacessível face aos salários que as pessoas recebem. Ao mesmo tempo, o governo estava a reformar os estatutórios do lugar. E, no fundo, a estabelecer o princípio, segundo a qual os estagiários devem receber, por bom, dar mil euros. Não paga isso aos funcionários de justiça. Portanto, coisas que não fazem sentido. Quer dizer, o que é que um estagiário há de ser pago por mil euros, mas o próprio Estado não paga a um oficial de justiça mil euros no início da carreira. Claro, por isso os lugares ficam desertos, ficam vazios, e é um problema dramático em muitos tribunais encontrar pessoas motivadas para o exercício dessas funções que são indispensáveis. E toda a razão, portanto, em muitos países europeus, grande parte da tramitação dos processos não come pelo juiz. Aliás, na tradição que podemos ver, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e outro, eu refiei que faz o resumo do processo e que para o processo para a decisão. Não é o juiz que o fato. Portanto, há toda essa velha tradição, mas é uma tradição, e agora vem um outro problema, de novas camadas da justiça. Já houve um momento, e o secretário respondeu às palavras do meu banho e o Lúcio, de criar a carreira de assessor. O que é que aconteceu muito à prevença? Os assessores quiseram ser juízes. E, portanto, das duas, uma, as pessoas ou querem seguir uma carreira de oficial de justiça que poderá terminar como assessor, a maior parte de oficial de justiça ou a oficção, também já licenciados em direito, ou se vamos criar uma carreira própria para a assessor de justiça, depois, como já aconteceu no passado, os assessores terem como ambição ser juízes. Ou, o que acontece também em muitos julgados de paz, também das pessoas que se empenham, bem ou menos bem, essas funções também têm como ambição depois de ser juízes nos tribunais comuns. Portanto, eu não gosto nada de expressão para o pacto de justiça, mas, na verdade, é preciso é ter as ideias muito claras sobre o que é que se pretende para o futuro da justiça, sabendo que há problemas dramáticos, não procuradamente bons funcionários, que é preciso tê-los, e, de outro lado, que muitas das regras do nosso processo civil faziam sentido há 100 anos atrás e, eventualmente, já não fazem sentido nos 9 dias. Quem é advogado, por exemplo, acompanha, podemos falar com alguns juízes até dos tribunais superiores, e eles dizerem que, neste momento, para além das questões técnicas dos acordos, há uns problemas estéticos dos acordos, porque eles são copy-paste. Então, copy-paste com diferentes tipos de linhas, espaçamentos, etc., e, portanto, quem quer ver esses acordos dos tribunais sabe que, às vezes, é aquela demanda de retalhos enorme para perceber, enfim, não é tanto para perceber, mas é o resultado, no fundo, de técnicas erradas de copy-paste. O que é que aqui também está em causa? Portanto, quando Alberto dos Reis, há um passo muito interessante, quando Alberto dos Reis pensou, na qual estou a falar sobre o processo civil, o processo criminal é similar, pensou na especificação de questionário, inspirado na legislação italiana, escreveu qualquer coisa como isto. É importante que o juiz escreva à mão, estamos num tempo ainda antes da máquina de escrever, não é no tribunal, escreveu à mão porque, à medida que ele escreve, é que se vai convencendo dos factos. Hoje, como sabem, ninguém escreve à mão, ninguém escreve uma máquina de escrever e, cada vez menos, as pessoas pensam sobre os factos. E, cada vez mais, todos nós sabemos, e, por exemplo, também como advogado, e depois aposado até isso no centro de estudos judiciais. Mas era uma decisão realmente extraordinária. Fundamentação era o ironizar 100 páginas. Mas, dessas 100 páginas, 80 eram uma dissertação sobre o que é o dever de fundamentação. E, depois, sobre aquele processo em concreto, uma meia dúzia de linhas, enfim, tudo o resto era o copy-paste de qualquer coisa que já estava feito num outro sítio qualquer. portanto, este modelo tem que ser repensado. Já não está de acordo com a nossa forma toda de trabalhar, o juízo, o advogado, e é, às vezes, até penoso estar a ver, sobretudo quando se compara, por exemplo, o Tribunal Constitucional Português com o Tribunal Constitucional de Mãe ou com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e a técnica decisória. As primeiras 20 páginas, já abram aspas. Veio o corrente e disse que... Depois veio o outro e disse que... Isso não é nada, não é? Portanto, não vale a pena. O advogado tem que ser, realmente, seriamente repensado, eventualmente, por recurso ou outra refie, uma ou outra qualquer técnica, mas que permita, realmente, que os juízes repensarem o fundo do dever de fundamentação. E repensar a fundamentação do ponto de vista técnico. E isso, eu acho que era algo que tem que partir, também, de um consenso do próprio mundo judiciário e do mundo da democracia. No passado, toda uma das cascas da cebola mais antiga, ela foi mudada, mas uma das institutos que foi criada no tempo do Estado Novo foram as inspeções judiciais. E as inspeções judiciais, que ainda hoje existem, mas com uma trilogia já bastante diversa daquela que existiu no tempo do Estado Novo, realmente, eram incentivos, no fundo, a várias coisas. Evidentemente que os juízes se comportassem bem, todos os aspectos da vida pessoal podiam ser sindicados nas inspeções, mas, de outro lado, que os juízes decidissem bem, porque também o mérito das decisões podia ser sindicado. Depois, com a ideia, no fundo, que isso poderia pôr em causa a independência de julgado, foram-se mantendo as inspeções judiciais, mas cortando muitas das ideias fundamentais que, durante muito tempo, presidiram as inspeções aos juízes. Mas é pouco a tal ideia de que ainda se mantém com uma espécie de adorno burocrático do sistema, mas que já não cumprem a função antiga e falta saber, realmente, para o que é que servem. No momento atual, não estou a propor sacado com as inspeções. Acho que, por qualquer caso, somos, talvez, um único país na Europa. Ao nosso lado, não temos nenhum outro país que tenha este mecanismo das inspeções aos juízes. Mas, eventualmente, provavelmente muitos advogados terão receio de que, se não houver inspeções, então ainda haverá menos controle sobre a forma como os juízes, não é tanto como se serem, mas como se comportam. Mas o modelo também tem que ser repensado. É, de novo, enfim, algo que vem do passado, inventado há 100 anos atrás, mas o modelo, tal como existe, precisa ser repensado. O modelo também tem que ser repensado. como uma tentativa de melhorar, é decisão. Ou seja, para que as pessoas, muitas vereadoras, pessoas que são mais uniformes, por se significar ou tentar no processo, que há decisão, e se podem ter mais objetivos, e que estão em mente, durante um tempo que não é aceitável para a decisão. Só vou dar aqui um dado, eu não tenho aqui os dados quantitativos, mas, enfim, para saber o que é isso, posso trazer. Mas o governo, ainda antes com a ministra Francisca Farduna, criou uma equipa de magistrados só para lidar com os processos pendentes, para, há processos, há 40, 50 anos. O que é que não foi bem pensado? Uma medida patriótica, não é? Eu diria que o professor Marcel Dançou, uma medida que faz todo o sentido. Há processos de impostos que já não existem há 40 anos, mas há processos ainda, os antigos impostos profissionais e outros, não se sigam mais pescados. Por que é que ninguém pensou, nomeadamente, porque o Estado não pensou em dar instruções à administração tributária sobre o que é que iria fazer quando as decisões fossem preferidas? O que é que aconteceu? Os processos foram decididos na primeira instância e estão todos na segunda. E, portanto, a segunda instância, que já estava com problemas de dependências, na jurisdição administrativa, mas em especial na parte tributária, está completamente esmagada, à medida que estas brigadas que estão a matar os processos da primeira instância, é a administração tributária que continua a recorrer e os processos vão todos parar à segunda instância. Portanto, é um jogo realmente difícil de equilibrar. Já agora, deixem-me contar um exigente que é um império em que eu percebo o que causa de estranheza, o que é que se dá para poder fazer essa situação que acontece. E para nós, apesar deste processo, foi muito difícil lidar com todas as pretensas do caso, e, enfim, gerir a parte mediática, que ainda estava onde estava lá, gerir a parte mediática que é bonificada, que são um bom agente e enorme, documentador, um dos melhores ou dos piores documentos, as opiniões, sempre, no caso. Mas eu posso-vos dizer que, naturalmente, reserva a acertar isto. Vou-vos dizer que o juiz, que o civilista, é um juiz sensato, e a decisão é correta. Qual é o problema dos juízes? E este é um problema de fundo e de pacificação na escola dos juízes, quando eu acho que tem de facto haver uma reforma profundíssima. os juízes erram de um grande criminalismo, que, se quiserem mesmo, de uma certa quadratura mental, que é uma pessoa que, fora determinados quadros de risco, não vão-se ter atenção. Bom, e então, quando se impor a questão da detenção, de estar a promulgar financiado, primeiro, sob o ponto de vista, até da própria legalidade da detenção, a tese é que, não, o presidente dos juízes é 40 mil horas, é legal. E, portanto, isto tem o conforto para os juízes do ex-administro nacional, que já disse que se dizia, bom, depois, quando se evoluiu, o caminho se disse, vamos agora, é demasiado morada, já estamos indo para lá, no caso do ar, para o do cristal e tal. E a tese era outra. Eu vou decidir a situação de detenção, quando vou aplicar a muita situação. Bom, e pelo menos, se aquilo durasse uma semana, ou duas ou três, ou duas ou três, ou duas ou cinco, era mais algum motivo para mim. Isto é um problema, porque o nosso mundo, nos nossos juízes, às vezes, até desembargadores, e consideram, que é uma certa falta de cultura de direitos fundamentais. Os juízes, muitas vezes, são muito técnicos, aplicam relativamente ao trabalho, mas são incapazes, se lidar, a questões axiológicas, a fazer valorações, a perceber se aquilo está de acordo com os princípios constitucionais que têm necessário de aplicar, se está de acordo com os princípios de direito internacional, não é muito aplicável, porque não são capazes de ver fora de um determinado contexto muito básico. isso tem a ver com o que pega, a um lado, de facto, a uma certa democratização, para se assimilar, da formação, ministrada nas escolas de direitos atuais, que nos são melhores, tecnicamente, que nos são menos bons, e de arte duro, não é? E depois, a uma certa pressão de desespero, também os faz decidir, de uma determinada maneira, tendo precisamente em conta aquilo que é o trabalho para ter uma boa inspeção superintencional, para conseguir prevenir na carreira subindo escalões para essa necessidade, sendo que, o exemplo que nós vemos, e são parte dos casos, é de que quem se desvia do caminho de um determinado padrão, que é tido como padrão desejado, não vai no loja e tem o próprio sistema a procurar destruir o seu estado. O Ivo Rosa disse um bom exemplo. E o outro é o lá, o outro conta como, o que diz o Alcântara, não é que era, o que se sabe, enfim, era alguém que nunca teria ninguém detido mais do que esse, até que ele disse, ele disse assim, que rapidamente passaria onde ele detiva a situação que fez ao resgatório, enfim, com a fundamentação somária que era o, que era o, não é, falta de cooperação, não é, não é, se não é, comédia e economia, é, um, totalmente promovido por um inteiro, e pronto, não era uma pessoa, com o dia de março e depois a relação ao que ele disse, só estava lá. Portanto, tudo isto, está levando, essa questão, de cultivar uma classe magistrada, com um componente de formação muito forte em matéria e direitos fundamentais, é essencial, porque é uma coisa que se nota uma grande falta, quer dizer, um juiz, que seja capaz de encercer a sua função, invoído destes filhos, os juízes, não é, 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 pensam agora com esta história, enfim, um quadro de juízes do Tribunal Central e do Tribunal de Europa, mas, ah, é um tópico muito interessante, a questão da justiça, autorismo, que eu também não vou, a falar-vos muito mais do nisso, a minha área é o da neoprimonialista, porque hoje, entende-se que o direito penal é o suficiente a todos, como ele, e que para qualquer evento tem que haver um culpado, mas um culpado do ponto de vista penal, a censura penal, há uma característica que está ao dentro de matéria, mas não é o culpado, 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 isto é uma ideia profundamente errada, é que preverse, não é o culpado, este é o, o outro, são formas de desistir a tua vida, por exemplo, a revivulação e os poderes dos reguladores, que são muito mais ricos, têm máquinas muito mais eficazes, são por isso muito mais expedientes, e causam uma moça muito maior, muitas vezes, na ação de 509, mas que são perigos que passam completamente ao lado da justiça do Estado, mas chegam do Estado, e sempre desistir, há um problema, quando chegam aos tribunais, a coisa está muitas vezes definitivamente perdida, mas é uma coisa que se está também a decisão da justiça de literatura, até das sucessões secundárias, que têm qual é o necessário para a solução muscular, dependendo assim, porque se não a violência bancária, as mal-faturias que se falaram a violência utilizando, uma pequenina ideia da dimensão dos problemas que podem surgir, não quero outra dizer mais nada, não? Eu sei o que é, eu sei o que é, eu sei o que é, eu tenho que falar, tem que falar do que tem que pensar, mas eu, eu não sei que o doutor, deve pensar, se verificar o sistema, será que o nome da um caminho, ou o que para si será que deve pensar, como é que deveríamos pensar? Nós, por exemplo, se formos a vários castelos internacionais, CPs e ouro, nós temos elementos comparativos, podemos fazer o turismo de justiça, não é? Estou nessa essência de casa e vendo em que países é que há um alto grau de confiança na justiça, que há benchmark, portanto, há países que fazem o ranking do sistema de justiça de acordo com a confiança, de acordo com a eficiência e eficácia do sistema, e no fundo aquilo que nós temos, em grande parte, é um sistema que nasceu com determinados objetivos e um determinado modelo e que hoje não está de acordo com o tipo de sociedade que nós temos. Um exemplo, voltando à Alemanha, e voltando falando do dever de fundamentação, sabe, o dever de fundamentação é muito exigente e bem, em Portugal e cada ano que passa os tribunais superiores são mais exigentes em relação aos tribunais de instância, o ónus do dever de fundamentação perdão e talvez também o ónus dos advogados é cada vez maior também nestas matérias. Mas talvez esteja longe demais em muitos pontos. Na Alemanha, por exemplo, a criminalidade é julgada pelo juiz e se só há uma fundamentação da decisão se o reu não concordar com a decisão. Não é bem uma justiça consensual e por consenso uma justiça negociada, mas é um fundamento rápido e expedido não é preciso o dever de fundamentação que toma o bem frequentemente muito tempo aos juízes o mal porque não tem auxiliar no cumprimento dessas regras e muitos querem. Há uma fundamentação oral que é comunicado ao objetivo e a liberdade Sim, uma fundamentação sumária. Portanto, se o reu não concorda e pretende recolher, então o juiz escreve. Mas, portanto, há muitas soluções destas e informais e sumárias que permitiriam no fundo desburocratizar o sistema quer na justiça criminal quer na justiça civil. Portanto, quando nós pedimos, não há estudos muito relevantes ou melhor dizendo mais antigos é de 2012 sobre confiança na justiça. Há vários estudos. Em marcha, a Fundação Francisco Manuel dos Santos fez também um estudo mais ou menos no mesmo período desde 2014 em 2015 e revelou o seguinte e depois a DEC também fez um outro estudo e é muito interessante e vou começar até pelo estudo da DEC. As pessoas confiam ou não confiam na justiça? Não. Alquíssimas taxas no sete quadros e também está online no estudo da DEC que não confiam na justiça. Mas depois fazem perguntas às pessoas e uma delas é bom, o que é que acha? O governo pode alterar as decisões dos juízes sim ou não? E a maior parte das pessoas diz que sim. Portanto, as pessoas desconfiam de algo que não sabem como é que funciona. Portanto, isso aqui é dramático. Nós vivemos numa sociedade com uma baixa literacia jurídica. Um outro exemplo. Vou também dar só com esse exemplo que eu penso que são, no fundo, colecionando um pouco coleções de contos, não é? Que havia há outros tempos, acho que se calhar hoje já não há cromos. Há só cromos digitais e não há cromos. Cadernetas. Cadernetas, não é? Portanto, a pessoa vai colecionando no fundo os problemas que exigem reforma. Não é a grande reforma da justiça, é pequenas reformas. Uma pequena reforma que é muito relevante num país com baixa literacia geral, literacia financeira, literacia jurídica. As notificações que nós recebermos dos tribunais ou das finanças, mas nem especial dos tribunais. O que é que se passa? Há um caso muito divertido que dá origem a um artigo da professora Elisabeth Fernandes, é o caso da Verónica. O caso da Verónica é este, uma empregada de uma professora direta, não vou dizer quem é, não é Elisabeth Fernandes, que um dia recebe uma notificação, recebe essa notificação, ou quem não conhece esta empresa guarda no acadêmico. Não tem nada a ver com isso, não sei quem é. No momento seguinte, tempos depois, tem o ordenado penhorado, as contas penhoradas, não consegue sequer pagar uma despesa, tem o seu salário totalmente penhorado. E, portanto, tinha havido uma transmissão de dívida, a empresa notificava de que ia acioná-la, portanto, aquela empresa, na verdade, era a empresa de cobrança, enfim, o que se passa é a pessoa lê-la aquela notificação, não percebeu do que é que tratava e deitou fora. E há muitos casos destes. Há muitos casos destes em que, se não todos se lembram, não é de receber aquelas notificações dos tribunais, não é a 20 quadradinhos, depois só um é que está preenchido, não é de... É para estes efeitos que a pessoa não faz a menor ideia do que é. E, portanto, uma das ideias chave também aqui é aquilo que em outros países, em outros países de língua saxórica, é o simple and plain English. Portanto, o português correto, não é? O linguagem simples. Por exemplo, em vez de ter o direito de constituir mandatário é constituir um advogado. Mas a linguagem para as pessoas comuns tem o direito de constituir um mandatário. O que é isso? Por que é que não se diz logo? Vai constituir um advogado. Portanto, há muitas coisas que exigem reformas e muitas dessas reformas às vezes são simples, não são muito complicadas. Um outro exemplo. portanto, estou aqui a falar basicamente para uma audiência de juristas habituados e habituados a ir a tribunal. Eu lembro de organizar sessões médicos, professores de medicina e é um aspecto que é divertido, não é? Todos nós temos pavor de ir a um hospital. Grande parte dos médicos têm pavor de ir a tribunal. Ou porque são maltratados como réus ou como testemunhas ou, por exemplo, no Palácio da Justiça de Lisboa porque chegam lá e não fazem a menor ideia de onde é que se dirigem. Portanto, muitos dos motivos que levam à desconfiança em relação à justiça têm que ver, não há nenhum estudo em Portugal, há um estudo muito interessante no Brasil e também nos Estados Unidos que é a one question. Quer dizer, as pessoas estão a vão a tribunal uma vez na vida. Na parte das pessoas nunca vai a tribunal. Não vou excepcionar os profissionais do direito. Nunca vão a tribunal. A única vez que vão a tribunal e são maltratados isso vai contaminar a sua percepção da justiça e de todo o seu círculo de amigos e de familiares. As pessoas têm que ser bem tratadas e todos sabem, até porque não há oficiais de justiça, que as pessoas são maltratadas em tribunal. Não há pessoas a indicar para onde é que vão. Frequentemente o testemunho dos autores e dos restos estão sentados na mesma sala à espera da audiência. Portanto, muitas das grandes reformas têm que ver com pequeno focado, com resolução de pequenos problemas que se resolvem no contexto micro, no contexto do tribunal. Quando, com esta forma, com a reforma judiciária, foi criada a figura dos presidentes de comarca, a ideia era esta. Portanto, os presidentes de comarca desempenhassem, ao nível local, essa função essencial de irem verificando onde é que estão estes pequenos problemas que podem resultar em gravíssimas incompreensões sobre o papel da justiça e agravar a crise de confiança na justiça. É evidente que estas últimas decisões, dando aqui, não sei se isso vai acontecer ou não em Portugal. Está estudado noutros países e não para Portugal. Qual é o impacto deste método? por exemplo, como este, Madeira, na percepção das pessoas sobre a confiança sobre a justiça. Noutros países, claramente nos Estados Unidos, a conclusão foi de que a percepção das pessoas sobre a justiça e sobre a sua confiança gera-se precisamente no contexto local, não pelos processos mediáticos. Portanto, é a experiência que muitas vezes manda as pessoas a ir à polícia, não é? Tem que prestar declarações ao Ministério Público ou outra coisa qualquer. Eu aqui há dias fui depor de uma polícia na PSP e fiquei absolutamente no que aberto, não sei se alguém já foi, fica ali no, não sei se agora qual é o nome, ali para a polícia judiciária, perdão, eu fiquei em Belém, um sítio que é lindíssimo, onde era o Forte, exatamente onde era o CIO, onde funcionou o CIO, não entendo. É realmente um sítio espetacular, uma vista lindíssima sobre Lisboa, portanto, junto ao Hospital de Castelo, o Hospital de São Francisco de Javier, só que era um pequeno problema, que é um grave problema, eu vi isso naquele pouco espaço que estive lá, também estive à espera muito tempo para ser ouvido, porque era uma bagatela, mas igual que é dos casos, é, vi, tinha toda a notificação, não é, se não fosse, aconteceu isto e aquilo e aquilo, mas vi, coisa absolutamente absurda, não é? É, é kafkiana, eu aliás estive para escrever ao Ministro, aliás conhecido, não é ministro, a administração interna, isso é absurdo, não é? Porque as pessoas passam nos passadiços, têm que subir escadas e descer escadas absolutamente íngramas para equipor, tem coisas que são do seu interesse, eu vi, por exemplo, pessoas estrangeiras, não é, que não falavam de português, completamente perdidos, e pensaram, o que vai acontecer? Estou perdido, não é? Se fosse ser, enfim, quase lembrar o processo de cáfrica, eu sou só testemunho, eu sou só qualquer coisa, mas, enfim, isto é tão absolutamente insólito, não é? Que realmente, só passando por lá que a pessoa se apercebe que realmente há coisas, dimensões, inaceitáveis, não é? No funcionamento do nosso sistema de justiça, não é? Portanto, esse departamento de qualquer coisa, inquérito, assim assim, departamento de inquérito, não é? da PSP, funciona descadinho, autodubuque, será? Não. É no Santos. Autodubuque é no Santos, não, aquele é do Resteu, não é? Não sei como é que se chama, portanto, é... Aquilo é no Resteu, mas realmente, é exatamente uma daquelas coisas que não pode acontecer, é um departamento que lida com o público, que não pode funcionar num sítio onde não há transporte, não há transportes públicos, e é absolutamente inómero para o funcionamento das pessoas. Portanto, a grande reforma da justiça é colecionar este escrompo, não é? De coisas que não podem acontecer. Aquilo pode ser um sítio fantástico com uma vista muito bonita para Lisboa, para o Rio, não é? Mas realmente, é exatamente uma dessas micro soluções, micro problemas que tem que ter uma resposta. Portanto, eu não acredito na reforma estrutural, não é? Menos ainda na ideia de que é preciso pôr mais juízo ou tirar mais juízo do processo superior da magistratura ou mais procuradores e mais políticos ou menos políticos, não, isso não vai resolver coisa nenhuma. Muitos dos problemas estão identificados pelos advogados, pelos próprios juízes, pelos procuradores e, de outro lado, temos que seguir, no fundo, essas boas práticas internacionais. E há motivos de sobra para nos entretermos só aqui neste domínio. sempre que têm outros problemas que têm agentes da criança que têm pessoas que têm uma função de esplicamento, de disponibilidade para outras coisas. E estão a fazer um crédito, estão a ouvir as pessoas a fazer notificações para as pessoas. Portanto, pessoas treinadas, preparadas para uma determinada função são desviadas para matérias a fundo de querem que o Ministério do Público de Legos que é vulgar para estar num funcionário judicial que podiam ser um agente da PSI a fazer notificações para as pessoas. Pois há e depois gera o tal discurso que é uma referência que não tem mais para nada. na verdade têm meios para tudo. Não gerem racionalmente os meios que têm. Pode-se ter cada vez mais pessoas mas se depois nós sabemos a vida de uma forma racional, minimamente racional, a pessoa sabe, é sempre desastroso. As pessoas de uma ou de outros faladas uma é sobre isto entrando aparentemente pelos olhos de pessoas que têm algum conhecimento das coisas é porque quem está de partidos políticos nestas áreas quando chegam ao governo não executam porque nem sequer são temas que exijam grandes discussões, portanto são questões de natureza mais prática que eu diria questão e não de grandes princípios teóricos espanta-me um bocado gostava de tentar perceber o que é que acha que pode levar a que isto não tenha estas questões mais práticas não tenham solução. Por outro lado em questões de mais natureza estrutural digamos assim o que é que do seu ponto de vista enfim eu estou a for ao professor mas acho que eu também poderão ajudar nessa discussão que é se é que acham que faz sentido dois pontos um a questão do tribunal constitucional se não poderia ser cá está um dos organismos a extinguir já que não sentimos nada não poderia ser um dos organismos a extinguir isso e a outra questão é a questão que também tenho visto que devia ser atesorada em algumas discussões nestas áreas que se prende com a questão da negociação em tribunal criminal eu sei que é um pouco horrível aquilo que é a nossa cultura tradicional mas se isso pode fazer sentido e quais é que seriam os benefícios para um país como o nosso que um caminho desses estivesse a ser ele adotado depois o que começaria com o tribunal constitucional eu tenho uma visão completamente contrária o tribunal constitucional a criação do tribunal constitucional na realização constitucional de 1982 foi o fim da revolução o processo revolucionário acabou o processo da revolução acabou e portanto a criação do tribunal constitucional além de mais tem um momento simbólico a revolução acabou depois grande parte das alterações para o tribunal constitucional veio permitir desde as leis das privatizações etc passaram pelo trigo do tribunal constitucional a jurisprudência constitucional falando um círculo de pessoas de democracia cristã muita da jurisprudência constitucional dos anos 80 dos anos 90 sobre propriedade privada sobre ensino etc é fantástica e abriu as portas a outra jurisprudência do Supremo Tribunal Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo se não tivesse havido essa jurisprudência provavelmente não teria havido no parque do Supremo ou se calhar só haveria mais tarde uma maior consciência no Supremo Tribunal Administrativo e no Supremo Tribunal Justiça em relação a questões-chave em matéria de proteção da propriedade privada ou da liberdade de ensino e de muitas outras coisas portanto diria que o património histórico da jurisprudência constitucional quando visto até ideológico numa determinada linhagem mais conservadora é muito importante pelo menos precisões amais mas muito negativas mas o balanço histórico é muito relevante até desse ponto de vista simbólico acabou o Conselho da Revolução acabou a Revolução portanto os militares vão para os corteis deixam de estar na política deixam de haver um Conselho constitucional tutelado pelo Conselho da Revolução estamos numa democracia civil portanto há aqui essa dimensão simbólica que é muito relevante evidente que é muito relevante que acho aqui tenho que declarar o meu conflito de interesse a mulher foi juiz do Tribunal Constitucional evidente que é preciso que haja pessoas empenhadas que estejam interessadas e disponíveis para serem juízes do Tribunal Constitucional e por vezes não é fácil frequentemente há uma máxima muito interessante nunca sequer foi pensada muitas vezes em muitos momentos históricos e agora falando até quando a justiça criminal passou a ter nome se lembrava-me sempre dessa frase do Montesquieu deve-se temer a justiça não o juízo depois desenvolve a ideia de que os juízes devem ser pessoas invisíveis um pouco mudo portanto a ideia no fundo era de que realmente não se devem temer o juízo mas a justiça se se teme um juízo em concreto seja o Dr. Carlos Alexandre ou o Rosa ou outro qualquer isso é mal para a justiça é um péssimo sinal sobre o funcionamento da justiça e portanto o Tribunal Constitucional a meu ver deve ser mantido e tem tido uma importante jurisprudência e muitos menos nomeadamente na área criminal e na área processual penal evidentemente é sempre algo que é uma opinião a benefício do inventário poderá mudar em função da jurisprudência em muitos países europeus portanto o modelo do Tribunal Constitucional português é o modelo alemão quase tudo deu seleção em relação do mandato do juízo também foi variando de acordo também com a experiência alemã os alemães tinham uma ideia que era muito interessante no início que em parte se foi perdendo mas era um pouco esta o Tribunal Constitucional dadas as suas funções deveria ser como que um espelho da sociedade nunca houve essa reflexão e o espelho da sociedade significava que havia pessoas mais novas e pessoas mais velhas que o mandato do juízo nunca devia terminar ao mesmo tempo permitindo uma renovação periódica da jurisprudência todos os juízos ou como no Parlamento termina o seu mandato ao mesmo tempo isso é discutível havendo uma renovação periódica do Tribunal que permite novas formas de pensar os problemas mas em qualquer dos casos era esta ideia que é uma ideia importante e aqui o desaparecimento do CDS vai levantar um problema o peso político do CDS é transitoralmente havia um juiz indicado pelo CDS no Tribunal Constitucional havia uns quantos STPF na maioria enfim outros tempos também um do PC portanto esse desaparecimento do CDS esta recomposição política da sociedade vai trazer problemas em várias áreas e eventualmente também numa recomposição futura da composição do Tribunal Constitucional sempre foi pensada um pouco nesta ideia que se não correspondia ao modelo de representação da sociedade novos, velhos homens, mulheres em qualquer dos casos deveria corresponder a uma dimensão ideológica da sociedade portanto pessoas que representavam um pensamento mais à direita outros mais à esquerda e isso foi digamos assim também um grande compromisso constitucional desde 1982 sempre foi aceito que deveria ser assim e recentemente também passou o saldo que era absolutamente inaceitável tem que ver com a ética do novo sempre um grande tema pela central que não se fala mas em regra solução constitucional de burguesa para resolver vários problemas por tomo o Sérgio de Sousa na altura foi um dos responsáveis pela solução 10 juízes são eleitos pelo Parlamento 3 são cooptáveis então a solução foi desenhada por motivos de histórias não vou entrar nesse contexto mas durante muitos anos desde 1982 a opinião pública nunca ouviu falar de como é que os juízes eram cooptados portanto havia um pacto de silêncio uma reserva um dever de reserva não se falava sobre o assunto e há dois anos atrás talvez o assunto foi muito falado na comunicação social evidentemente as pontes só podiam ser juízes que estavam nessas reuniões portanto a pessoa tem que aceitar a ética os deveres éticos os deveres de reserva em relação a certas coisas pode com que o silêncio morra com o próprio perdão o segredo morra com o próprio estadista essas coisas não se falam portanto quando estão na comunicação social é um mau exemplo portanto não sei vou-te repetir é uma angústia que tenho certamente todos todos teremos com esta recomposição política ou partidária com uma alteração no fundo diminuição do peso da democracia cristã quer dizer o que é que vai acontecer no fundo com as pessoas que pensavam dessa forma no tribunal constitucional é um problema não sei qual é a resposta mas portanto a solução não é extinguir o tribunal constitucional a meu ver pelo contrário reforçar as pessoas que pensam bem nesta área para o tribunal constitucional portanto é um pouco um problema de outro lado também voltando aqui uma coisa que foi aqui dita há às vezes a meu ver também um excesso de confiança na ideia de que a formação dos juristas e nomeadamente a formação dos juristas resolverá os problemas que tudo não resolve a formação seja a formação inicial seja a formação contínua de advogados juristas procuradores é necessária por motivos técnicos e outros mas não vai resolver déficits de formação ideologias doutrinas erradas que as pessoas possam ter acerca do modelo de sociedade ou acerca do modelo de Estado a meu ver às vezes no debate contemporâneo que mesmo nos programas dos partidos se forem ler com atenção em todos eles em todos chega é preciso rever o modelo de formação é preciso dar mais formação sobre isto sobre aquilo é um pouco ilusado como nós também temos no sistema educativo que se temos um problema na sociedade então vamos dar mais isto aos estudantes e se as alterações climáticas ainda vamos para lá ou as alterações climáticas na escola e no final os programas dos liceus têm milhares de assuntos eu já o chego à universidade com as cabeças pouco estruturadas então não me parece dizer isto que fica na corresponsabilidade ter sido durante uns anos diretor de estudos judiciais é importantíssima a formação mas não é a resposta decisiva menos ainda a formação que é dada naquele momento em um ano dois anos no centro de estudos judiciais é importante por exemplo fui diretor de centros judiciais foram feitos uns livros precisamente sobre os direitos humanos na jurisprudência dos tribunais um dos trabalhos que os juízes tinham que fazer o trabalho que foi apresentado no parlamento era precisamente identificar as decisões inovadoras dos tribunais em matéria de direitos humanos portanto aplicação desde coisas banais na nossa vida mas que nos atormentam a todos barulho condomínios muitas outras coisas que são domínios práticos de aplicação dos direitos humanos até estes prisões e nomeadamente um instituto que lá não se fala eventualmente a jurisprudência do STJ poderá abrir as portas a evitar que estas questões aconteçam que é claro isso aconteceu no Brasil e no outro lado precisamente para evitar no ponto repor de novo a confiança no sistema que é o próprio Supremo Tribunal de Justiça que é muito arredio a poder admitir conhecer este tipo de caso admitir conhecê-lo dar o impacto social que isto tem e o impacto que tem no desprestígio da própria função judicial eu diria que aqui é o próprio sistema que tem que ter o sistema judicial que tem que se autorrever eventualmente a lei do habeas corpus permitiria perfeitamente essa lei prisão excessiva eu conheci casos no Brasil casos muito curiosos em que os advogados iam a casa dos juízes do Supremo com a designação de ministros para apresentar óbios corpus ponto de vista pessoal e o ministro não caso por exemplo acontece por exemplo as pessoas que estão retidas nem detidas no avião que não levantam estão retidas às horas é possível entregar um habeas corpus por uma situação destas de retenção a alguns por um qualquer motivo e isto é despachado na hora do Brasil a justiça brasileira não funciona de todo mas há coisas que funcionam por vezes e o instituto do habeas corpus é um de vez mas é apenas um mas a pessoa não acha que as pessoas faltavam aqui a dizer há bocadinho que não basta conhecer a lei que está na lei me parece que o que a lei não significa confirmar a administração conforme a construção e não confirmar a questão da força da lei portanto eu vejo muito nessa ideia de efetivamente se houver um esforço de formação do ponto de vista dos fundamentais parece-me que haveria maior sensibilidade dos juízes para perceber que o que se passa o que se passou não é aceitável sob o ponto de vista mesmo não é que se a lei não há das próprias vezes mais a construção de salvo de 31 tem uma norma de segurar históricas de onde se pode e portanto é contra o uso de poder e portanto os juízes que tenham uma percepção do tipo de necessidade com não é só percepção conhecimento mais a profundidade desta proteção constitucional dos fundamentais não acha que isso poderia atuar este tipo de casos e quem os juízes dizem já agora para concluir uma última questão também não lhe parece muitas vezes que nem pensam que devia ser o que temos os juízes só deviam ser os juízes mais rentes mais experimentados porque tudo isto nós sabemos isto 27 ou 28 anos não é a mesma coisa que o que eu sei está a contar com o que eu sei está ainda muito na parte do crescimento social ramoelhado e de formação da juíza do que eu sei o que eu sei o que eu sei é muito menos do que eu sei agora com o que eu sei o que eu acho que os juízes seriam importantes a preocupação mais intensa não tem que respostas não tenho respostas enquanto esta troca de impressões é fantástica poder ouvir outras ideias é fundamental mas vou dar também só aqui um outro exemplo antes de ir a questão desde sempre mas depois foi reforçada esta tal ideia de que era preciso mudar a magistratura por dentro portanto mas desde sempre admitiu que juristas de reconhecer de mérito fossem escolhidos como juízes conselheiros quer no Supremo Tribunal de Justiça quer no Supremo Tribunal Administrativo enfim ajudei a pensar uma reforma para reforçar isto é para que realmente houvesse um número de vagas para essas pessoas e a ilusão no fundo no fundo foi uma ilusão era de que os melhores advogados e os melhores professores direitos estariam disponíveis para concorrer para juízes perante o nosso juízo ou para os conselheiros do STA isto quer dizer uma coisa que pode ser injusta para as pessoas que concorreram de fato não deve ser injusto mas não aconteceu de uma forma generalizada quer dizer se provavelmente os professores que eu gostaria que concorresse e não concorrer os advogados que eu gostaria de concorrer nenhum concorrer portanto é um problema que tem que ver um pouco com isto é como é que se muda por dentro essa mentalidade para a gente reforçar o direito humano e depois poucas as vagas são sempre poucas as vagas mas se mais as 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 Mas o número de juízes também é pequeno, também é importante manter um pouco essa proporção, abrir, mas, portanto, a ilusão foi, the best for all of judges, as pessoas depois não quiseram concorrer, como é que se garante, por exemplo, que um advogado, com muita experiência, no final da sua carreira, ou a meio da sua carreira, imagina, com 50 anos, vai concorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Não aconteceu. O que é que se pode fazer para que aconteça? Portanto, é preciso, no fundo... Isto está a contar aqui aos autoridades, mas o primeiro carrinho na Academia de Justiça agora está a acontecer, mas está a causar, aliás, levou a uma alteração muito recente na legislação da organização da justiça. Aumentou o número de anos, porque está a acontecer na nossa justiça uma situação que é também dramática, agora, de um outro ponto de vista. reparei de novo algo, que eu não sei se é exatamente conjuntural, como é que se pode fazer, e o que é isto? Portanto, é um problema, reparei, são estes, não está a metade das camadas de problemas que aparecem, e este, de alguma forma, foi um problema muito inesperado. O que é que aconteceu com essa lei? Concorreram e foram admitidos professores relativamente 9, 50 anos, que vão ficar, até mais velho, vão ficar, portanto, 20 anos na carreira judicial no Supremo. Com que idade é que um desembargador é selecionado para ir para o Supremo? Muito mais velho. O que é que está a acontecer? Muitos dos desembargadores, juízes podem se reformar aos 65 anos, não continuam no Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, isso é um problema dramático, sobre a continuidade da jurisprudência, que é na área criminal, que é na área cível. A companhia mais à área cível é problema dramático. As pessoas chegam ao Supremo e reformam ao Supremo. Tem a necessidade, não de serem muito tempo juízes, conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, mas de se reformarem como juízes, conselheiros. E é o que está a acontecer. Se conhecem o Supremo Tribunal de Justiça, que tem um anel, não é vidro, é o que está oferecendo, onde constam os nomes dos juízes. Portanto, o número dos juízes que estão a subir ao Supremo é cada vez maior, mas porque ficam lá pouco tempo. Portanto, como é que se consolida a jurisprudência, como é que se dá unidade à jurisprudência no momento em que as pessoas estão lá, às vezes, um mês. Estão lá pura e simplesmente para se reformar. Não têm a ambição de continuar como antigamente a via de nova ética e o período profissional, chegarem ao Supremo e continuarem a serem juízes do Supremo muito tempo e marcarem a sociedade pelas suas decisões. Por que é que isto aconteceu? Não sei se não sabe explicar, mas é um problema geracional. Mas está a acontecer. Portanto, há algo que noutros países, como o Brasil, há altamente prestigiado. Uma profissão, há altamente prestigiado ser juiz do Supremo. Mas é uma profissão, de outro lado, em que o juiz, o ministro do Supremo, tem uma oficina a trabalhar para ele que é enorme. Dez pessoas, com o chefe de habilidade, automóvel, com toda um, enfim, tem um conjunto de morgonias excessivas, mas que realmente torna o exercício daquelas condições altamente prestigiante. E altamente motivador para quem é chamado a exercer essas funções, nomeadamente aqueles que entram, os advogados, a instituição que o Brasil depois tem o nome popular do quinto constitucional. Um quinto do juízo que entra por essa via, juízes ou professores, mas basicamente são todos, perdão, advogados, ou professores, mas basicamente os advogados também são professores, porque é a ordem dos advogados que indica essas pessoas. Para Portugal isso seria inaplicado. E bem, espero bem que ninguém se lembre de propor, que seja a ordem dos advogados é propor, ainda menos no momento atual. Mas, noutros países, esse dinâmico, essa realidade existe em Portugal? Não. E, portanto, nós encontramos um mundo absurdo, não é? Em que muitas pessoas são designadas para o Supremo Tribunal de Justiça e reformam-se logo a seguir. Porquê que isto está a acontecer? Não sei. Porquê que os advogados prestigiados não estão a concorrer? Sei. Obviamente não querem perder a sua clientela, não querem perder as suas demorações. Se a aliança aconteceu na Alemanha e para o Tribunal Constitucional. Também a ideia, quando não era assim o início do modelo constitucional, mas passou a ser a meio, e é o modelo que depois Portugal também introduziu. Os juízes são, Tribunal Constitucional, são designados por um mandato único de nove anos. O que é que está a acontecer também na Alemanha? E noutros países têm modelo similar. Advogados, a meio da carreira, não querem ser juízes. Porque sabem, nove anos depois, já não têm clientes, têm que começar de zero ou de quase zero essas condições. Portanto, a tal ideia de que esta jurisprudência é que vai realmente formar as pessoas. Não é um mecanismo de formação, é as decisões dos tribunais superiores que vão dizer aos juízes dos tribunais inferiores como é que nessas matérias decisivas, em matéria de direitos humanos, se deve decidir. Portanto, a formação é importante. Mas a jurisprudência dos tribunais superiores, a meu ver, é o requisito mais relevante. E por isso é tão relevante termos os melhores da nossa sociedade como juízes dos supremos ou do Tribunal Constitucional. E se não há esse apelo, se não se consegue convencer boas pessoas, por quais motivos a serem, a desempenhar estas funções, a situação torna-se delicada do ponto de vista social. Portanto, é a minha resposta. Formação, sim, é muito importante. O mais importante é termos realmente uma jurisprudência dos tribunais superiores que ensinam aos nós novos como é que se deve decidir. Eu não sei verificar os exemplos da área, não sou advogado e, portanto, não conheço curiosamente nada. Então, caramba, é que os advogados que se encontram e, perante-se, têm que calar em certas matérias. De qualquer modo, permita-me que coloque aqui algumas questões que são as propostas, que pelo menos há pouco, na sua intervenção inicial, que nós tínhamos hoje 19 cursos, confesso que nem eu próprio tinha noção da dimensão disso. E a sensação que tem, também é uma conversa entre nós, é que muita da geração ditamente, dita melhor formato, de todo o respeito, é uma ficção. Porque, de facto, nós podemos ter uma geração com muito mais habilitações do ponto de vista formal. Mas isso não significa que essas habilitações do ponto de vista formal respondem a habilitações do ponto de vista substando. Ora, esta é uma questão que tem que ter resumo já. Porque as faculdades não estão disponíveis para fechar a porta à entrada. Eu sou um adepto de um modelo totalmente oposto de entrada das faculdades, entendo que poderiam existir exames de definição às faculdades, que não tinha de ser a média secundária a determinar ou não a entrada popular, tinha de ser a própria popular a determinar isso. Eu recordo que na católica, eu ouvi o licenciamento, aí não vivo. Eu vivo, tinha exames de admissão e a católica tinha exames de admissão, não é? Eu fiz exames de admissão, ali 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 fiz exames de admissão. Bom, agora, como é que isto resolve o que nós estamos a colocar no mercado? Nós passámos de uma lógica de democratização, que é uma nem significativa, sabe? Exato. Não é assim. Eu digo que isto é muito dependente do correto dizer. Exato. Mas é uma questão. E nós estamos a melhorar no mercado. Pessoas com graus académicos superior e até superiores à própria licenciatura. que, se essas pessoas, amanhã, se for ao parágrafo inicial do país, eu tenho imenso receio, porque são pessoas que, praticamente, nem sabem, quanto mais querem habitações para fazer o que é que seja nesse... Agora, como é que isto se resolve? Ou seja, como é que se... Há aqui várias pequenas coisas, de facto, têm de ser resolvidas, mas se isto não se resolve? Pois o Pedro, há pouco dizia, mas talvez não seja apenas a informação, mas como é que se resolve? Porque... Porque este é um dilema que leva a que pessoas que não têm qualquer preocupação de natureza é e não sabem o que é justiça, mas vagamente sabem o que é lei. E, portanto, há aqui um excesso de formação exclusivamente voltado para o legalismo e para o legalismo bacoco e não a perspectiva do justo. O Pedro oculta-se, há muito tempo, também, sobre a reflexão da justiça. Eu pergunto-me a minha própria, se isso hoje acontece nesse sistema, mas como é que isto, sob o seu ponto de vista, se resolve a questão da reformação? Pois questões muito práticas são as seguintes. Primeiro, acha que faz sentido existir sindicato do Ministério Público e associação sindical dos Tribunais? Os Tribunais são um órgão de soberania. Eu sei que uma associação sindical não é exatamente um sindicato. Então, é um órgão de soberania e tem um sindicato, quer dizer, mas é um repósito que... Eu... Há dias estava o Guilherme Chega a dizer que é preciso que haja sindicato na DSP, porque também existe sindicato no Comestrado, sindicato na Polícia Judiciária. Mas, a meu ver, mal. Quer dizer, a perspectiva de um cidadão que está de fora é quem manda no Ministério Público e quem fala no Ministério Público e quem pressiona é o sindicato do Ministério Público. Não faz a minha ideia se eles pertencem ao Partido A, ao Partido B, ou são independentes. Quer dizer, agora, independentes é isso. Uma questão de princípio. Faz sentido, desde que o Ministério Público não está no patamar dos tribunais, mas faz sentido que órgãos soberania tenham sindicato. Não sei. Não tenho uma dúvida. Depois, para si, se faz sentido que exista segredos. O Sr. Freitas Amaral, em determinada altura, órgão das últimas intervenções dele era, a Cártese que recebe a discussão. Isto é uma mentira. É uma ficção. Nós não vamos nunca conseguir perceber quem é que diz aos jornalistas para estarem à porta do Ministério Público, do Cabalheiro, da Dana, que vão receber a visita do Ministério Público e da Ministra. Há quem diga que são os advogados da Defesa. Há quem diga que são os magistrados. Há quem diga que é a Sra. da Luteza. Não, quer dizer, eu não sou de certeza, mas a verdade é que a imprensa está lá à porta. Quer dizer, não é evidente que a imprensa e a sobre-justiça, não estou aqui a misturar, mas a perspectiva é, se faz sentido que exista para seguir ou continua a existir segredos. E depois, só para concluir, desculpe, eu vivi no Malda, do norte, de Braga, do estrito de Braga, de Rio de Janeiro. Eu recordo-me que em miúdo ia com o meu avô à vila, ia ao senhor do carro, ia tomar um café a comprar o primeiro de janeiro. Havia um café que vendia ao Jornal de Notícias, que era o café já há alguns meses chamado Jornal de Viral, e o meu avô comprava o primeiro de janeiro, que era o jornal mais direito e tal. E havia no fundo do café um senhor que estava sempre sócio. E eu me ia perguntar ao meu avô quem é aquele senhor, ninguém fala com aquele senhor, era o juiz. Era o juiz, claro. E, portanto, era de fora, de facto. E aquele cavalheiro não se relacionava com ninguém. Passava-me das pessoas, bom dia, boa tarde, mas não ia para festas, nem para... Nem para almoçaradas, mas com certeza que via com a sua família. Mas não convivia com as pessoas da Terra. Ele não avia-se que é lá para o convidado. E eu recordo-me que quando o juiz estava para sair, às vezes ia almoçar a casa de um ovo. Mas durante o exercício da sua função ele não convidia. E, portanto, isso dava-lhe um respaldo e uma respeitabilidade perante a própria comunidade que acabou com o mulher. E eu, como que é só o sábio, mas eu conheço a família da Madeira. A mulher é Madeirense. Portanto, eu conheço o sábio também da Madeira há anos. E vi e fui destino de casos, de juízes, que depois por acaso vieram da Madeira. Que as festas e isto aquilo era uma coisa muito comum. E isso contribuía para que houvesse uma perda de respeitabilidade em relação àquela própria pessoa. Não imagina o que se dizia da comunidade. Portanto, não pode determinar-se um estranho. Olha para ele ali em cima daquilo. Estas questões podem ser questões banais. São as tais pequenas questões do que o Pedro fala. Mas são questões de uma relevância imensa nas pequenas comunidades. E nas grandes comunidades. Estão lá nas pequenas de causa da televisão. Eu não sei resolver isto. Sei que isto existe, mas não sei sobre isto. Desculpe, não tem. Não tem. Não tem que resolver. Não tem evidência. Não tem que me refletir e preocupar. Deixa-me contar uma história divertida. Na realidade, o atentado da OAC. Uma história divertida contada pelo Laborinho doce. O Laborinho não contou-me essa história. Foi a direita da Oficina de Oficina. Começado nisto. Depois, no primeiro da altura, foi... Foi a Madera dos Açores. E lá foi organizada uma recepção com o ministro. E lá aparece o juiz e o procurador. Ficou absolutamente esterrecido. As pessoas aparecem com o aspecto horrível. Há-se no debate. Uma recepção. E então, lá resolveu, ao laborinho, fazer um discurso e tal. Se eu falo com as pessoas de onde está, tal. Conheci aquela pessoa que tinha sido auditor, no tempo em que ele tinha sido diretor do Centro de Justiça e Ciência. E depois disse-meu. Fiquei ainda mais perplexo quando, desde aquele discurso, aquelas coisas que ele estava, toda a gente ia entender, as pessoas saem com os grandes pancadas, é assim mesmo, doutor Laborinho, é assim mesmo. Portanto, contra as mais pessoas que querem ser boas, o que é que se pode fazer? Esse é um problema dramático. Sempre foi. Em qualquer sociedade. Agora, a questão, e é muito interessante que foi colocada, no fundo tem que ver também com uma sociedade que desapareceu. O modelo de sociedade que nós tínhamos há 40 anos, há 30 anos, morreu, desapareceu. E é dramático, por exemplo, até por causa destas questões de justiça. Isto tem efeitos dramáticos. A crise da comunicação social, a crise do jornalismo e a crise da opinião pública. Portanto, nós todos os dias consumimos imensos comentadores que comentam tudo e mais alguma coisa, e que são, muitos deles, de uma ignorância absoluta sobre o maior parte desse assunto. Quer dizer, qualquer um de nós, nós somos especialistas de algumas coisas. E mesmo nessas coisas, muitas coisas não sabemos. Mas havia o dever de reserva que impomos às outras. Os nossos comentadores não têm, porque comentam tudo e mais alguma coisa. Futebol, física quântica e a justiça. Portanto, aspecto dramático. Primeiro de Janeiro já morreu. O público tem grande crise. Sempre perdeu dinheiro, agora perdeu dinheiro. Se calhar qualquer dia também desaparece. Já não tem os velhos jornalistas especializados em justiça. Que teve, no início. O que há notícias, não sei como sobrevive. Há uns tempos, era presidente do Conselho Certificado da Faculdade. Eu tinha muitas notícias sobre a Faculdade, totalmente falsas. Mas fui ver, vendia, não sei se ainda vêm, 2 mil exemplares. É que um jornal se mantém assim. Mas, portanto, a crise da comunicação social é a crise da opinião pública. E a opinião pública sempre foi um contrapeso muito relevante para a justiça e para aquilo que corre mal. Portanto, qualquer um de nós poder comentar no espaço público estas coisas que acham que estão mal na justiça, se não houver lugares para comentarmos, a opinião pública fica enfraquecida. Portanto, o espaço democrata cristão. Se não tem um lugar onde pode exprimir estes seus pontos de vista, a opinião pública fica severamente em crise. Portanto, isso é um problema dramático, que também tem a ver com a crise da justiça, que é a existência de contrapesos. Portanto, falei todos os tribunais superiores, mas são contrapesos alto. Tras más decisões nos juízes da primeira instância. A opinião pública, nomeadamente recletida nos jornais, nos romances, seria outra desses contrapesos à má justiça. Portanto, é uma péssima notícia para a sociedade a crise dramática da comunicação social, em especial da comunicação social escrita. Os jornais estão todos falidos. Se desapareceram, os espaços de manifestação da opinião pública é severamente restringido. E depois vai ser severamente restringido, porque são aqueles que não querem, enfim, não têm jornais que tenham um projeto de comunicação social, mas, por isso, querem ter um lugar onde põe as notícias que lhes interesse. Como, por exemplo, nós vemos na imprensa económica e noutra. É dramático, não é, esta crise da comunicação social, o desaparecimento dos jornalistas e dos velhos jornalistas que sejam usados em casos policiais e que sabiam o processo, sabiam os casos, que se atentavam com as polícias, com os advogados. Portanto, é dramático, é a inexistência de contrapetos, mas é o fim desse mundo, o mundo da aldeia, onde as pessoas compravam um jornal e conversavam umas com as outras, e o fim dos jornalistas. É absolutamente dramático. É um caso que se manifesta em Portugal de forma mais dramática que nos países, está a verificação em todo o lado. Mas, não ao ponto, qualquer dia não a vejo mais diário, e provavelmente nem mesmo em muitos semanários, porque também grande parte deles estão perdendo dinheiro, perdendo muito dinheiro. Portanto, isto que reflete, volto a repetir, é nessa ideia de que tem que haver contrapeso, não é, aos poderes, nomeadamente ao poder judicial. Coisa boa, pelo menos na área da justiça, que não havia contrapeso há 40 anos. Há muitos jornais jurídicos especializados. Também das revistas, continuam a aparecer, também aproveitando a facilidade de publicar online, mas é ótimo. Muitos de nós, que entrámos na faculdade, não havia, por exemplo, uma livraria jurídica. Estou já, várias livrarias, é excelente. Portanto, é um contrapeso possível, é essa crise da opinião pública, que volto a repetir, a meu ver, vai ser dramático para muitas coisas, desde a defesa de certos pontos de vista, até à justiça. Se fosse possível debater o espaço público, muitos destes casos, pelos especialistas, é dramático, não é? Portanto, não haver um lugar, por exemplo, onde as más decisões jurídicas possam ser criticadas, abertamente. Isso sempre existiu. No liberalismo, por exemplo, existiu. Muitos jurídicos queixaram-se, abusos de liberdade da imprensa, precisamente, por causa disso. Muitos, incluindo o escondiciário, que parte da sua vida foi juiz. E a existência de sindicatos. Eu já escrevi até na revista do Ministério Público, há muito tempo atrás, contra a existência de sindicatos. Portanto, sou absolutamente contrário à própria ideia de sindicato. Mas, para sermos também inteiramente justos, os sindicatos formaram-se, evidentemente, pós-revolução, e alguns deles exerceram um papel importante em acabar com a Revolução, no mundo da justiça. Portanto, no momento em que havia a ideia de sanear juízes. O caráter corporativo, num momento histórico determinado, foi importante para evitar que os tais saneamentos selvagens e a justiça popular substituíssem um modelo democrático de justiça. Dito isto, sou absolutamente contrário. Na associação, se diz que é sindicato, magistrado de Ministério Público, que entende que tem a direita de greve, portanto, os magistrados de Ministério Público já fizeram greve em determinada altura e acham que não é incompatível serem chamados magistrados e fazerem greve. Portanto, compatibilidade absoluta, contradição dos seus próprios teres. Em relação ao juízo, em parte, a associação mantém o nome sindical por referência também a esses tempos históricos. As pessoas tiveram peso enorme na magistratura, como o doutor Naronha Nascimento e outros. E talvez por isso também se vai manter, a meu irmão, essa assignação sindical. Portanto, de novo, é a opinião pública que tem que se manifestar. O contrapeso a isto é realmente essa capacidade de encontrarmos os lugares onde se possa dizer que está errado. Eu já o disse muitas vezes. Portanto, em qualquer dos casos, é importante que haja um associativismo do juízo. Isso eu acho que é muito importante, um associativismo dos magistrados do Ministério Público. Nos países onde não há, o risco de governamentalização, o risco de haver instrumentalização é muito maior. Portanto, a existência também de contrapeso, contrapeso institucionais, que possam evitar abusos de poder internos às instituições, é muito importante. Portanto, a independência do juízo da autonomia dos próprios magistrados do Ministério Público tem que ter contrapesos e a existência dessas organizações, destas associações, também pode ser importante. Há como importante que haja a ordem dos advogados, que também é um contrapeso em relação aos titulares dos órgãos em concreto, em relação também ao próprio funcionamento da classe profissional. Formação académica. É um tema muito interessante, mas eu recordo de novo, quer dizer, o património histórico, digamos assim, do centro-direita, foi inscrever na Constituição, desde a sua versão originária, o tema da liberdade de educação. E como tema, como sub-tema, como dimensão da liberdade de educação, a liberdade de criar estabelecimentos de ensino próprio, particulares e cooperativos. Enfim, a linguagem ainda é uma linguagem de 50 anos quase, particular e cooperativo, porque era o modelo que nessa altura revolucionária, todos se lembram, não é? A ideia era, sociedades não, mas cooperativas, talvez, era o caminho para o socialismo, as cooperativas ainda poderiam caber eventualmente dentro do socialismo, por isso, primeiras universidades nasceram como cooperativas, era o que era possível nessa mesma altura, e, portanto, a liberdade de ensino, a liberdade de criação de estabelecimento de ensino particular e cooperativo, quer não superior, quer superior, é uma das dimensões fundamentais da liberdade de ensino, e vivemos muito nessa espécie ao deputado do PSD, do CDS, Mário Pinto e muitos outros, e no lado da Costa, também escreveu sobre a liberdade de ensino, que defenderam bem esse projeto é necessário. Recuar nessa matéria, não, não é? Recuar não, regular administrativamente o número de vagas que pudesse haver no ensino privado, não de todo, não é? A meu ver, até já há regulação a mais no ensino superior privado. Evidentemente que depois há esse outro risco, não é? Evidentemente que esta expressão, a geração mais bem formada de sempre, não é? Evidentemente é verdade e ao mesmo tempo não é verdade. Nós vivemos num mundo que é um pouco, de alguma forma, esquizofredo, não é? Eu, como provavelmente várias pessoas aqui na sala, sou pai, tenho quatro filhas, duas estão no estrangeiro e uma já está a pensar também para os filhos. É um bem realmente que possa vir para o estrangeiro, na nossa geração, depois se lembra, não é? Preciso de passaportes, não é? A fronteira fechava, o fim da tarde que íamos a atravessar para a Espanha, portanto é um bem extraordinário que não haja fronteiras e que qualquer jovem possa exercer profissão em qualquer lado. E aquilo que nós estamos a verificar que é dramático do ponto de vista social, até do ponto de vista financeiro, é isso. Portanto, há uns, uns seis decores, acho que há um último sobre isso, já estou naquela idade onde baralho os meus estudos e portanto não vou querer dar-lhe. Mas nós sabemos, portanto, por esse estudo, que grande parte, quase metade dos novos jovens licenciados vão para o estrangeiro. E o ensino superior público é pago pelo Estado. As propinas são apenas uma diminuquíssima parte do custo por estudar todo o ensino superior. Portanto, no fundo, o Estado está a subsidiar os médicos ingleses, os dentistas franceses, que são da origem portuguesa, e os enfermeiros que estão em todo o lado, os engenheiros que vão para todo o lado, mas que foram formados nas universidades portuguesas. Portanto, é um problema que também temos que enfrentar, não tem a ver com a justiça, mas temos que enfrentar esse problema. É fantástico para os jovens que tenham essa possibilidade de ter carreiras no estrangeiro. Para o país é dramático, estamos a perder realmente quadros muito qualificados. Por que é que essa geração é bem formada? Precisamente pela sua capacidade para ter emprego rapidamente em qualquer país estrangeiro. Portanto, a geração, não vou dizer que é mais bem formada de sempre, mas realmente as universidades estão a formar bem, porque senão esses nossos profissionais em quase todas as áreas não eram recontados facilmente como estão a ser. Portanto, o nosso ensino superior neste momento é altamente competitivo. E nós vemos isso a todos os níveis. Por exemplo, também na capacidade que têm as universidades, nomeadamente os professores de IREC, para atrair cada vez mais estudantes ao nível dos mestrados e da turma. Por exemplo, só na faculdade de IREC, e aí tenho os nomes frescos, fui até há um mês presidente do Conselho Científico, mas só na faculdade de IREC, tenho cerca de 5.300 estudantes, mas tenho mais de 1.000 estudantes estrangeiros no mestrado e doutoramento. A maior parte dos estudantes são estrangeiros neste momento e a maior parte dentro deste, a maior parte são brasileiros. Uns bons, outros menos bons, mas são estrangeiros, qualquer dos casos para aquilo que nos interessa. O que significa que o ensino superior português, as universidades privadas também, estão a atrair muitos estudantes internacionais e a existência de restrições administrativas ao acesso a estudantes estrangeiros é totalmente errado. Existem essas restrições para as universidades privadas, não para as universidades públicas. As universidades estrangeiras privadas não podem aceitar todos os estudantes que querem. Todos os estudantes estrangeiros. Portanto, há ainda restrições administrativas administrativas e, a meu ver, isto deve terminar em nome, em obediência, um princípio, um princípio fundamental do direito social, um princípio da liberdade de aprender e de ensinar. Coisa diferente é o acesso à profissão. Portanto, aqui, sim, é que a aprovação do novo estatuto ou órgãos advogados poderia ter sido a ocasião para repensar os mecanismos de acesso à profissão. Não esta regra, que é um pouco enómala a de que a formação tem que ser paga, é paga pelo próprio, tem que pagar as propinas à ordem dos advogados e depois os petrões, não é? Tem que pagar aos seus estagiários, até aos tais bileiros, mas, pelo menos, deveríamos pensar se este modelo em que temos uma ordem dos advogados ou temos advogados que superam muito, provavelmente, um número razoável de advogado, muitos deles não são advogados profissionais, são advogados de semana, muitos depois vivem a expediente e isso é muito negativo para o prestígio da profissão de advogado. Mas é uma coisa diferente de introduzirmos requisitos administrativos à existência de cursos de direito e ainda mais de mecanismos artificiais de regulação, seja dos cursos de direito, seja outros quaisquer. Então, separaria radicalmente o plano. Uma coisa é a formação superior, que as pessoas podem querer ter, independentemente até almejarem a exercer uma profissão em concreto. Por exemplo, a dimensão social, a faculdade de direito de Lisboa é a única das universidades públicas que tem um curso noturno. Mas muitas universidades privadas têm cursos noturnos e prestam uma função social muito relevante com esses cursos noturnos. Há muitas pessoas que trabalham, não poderiam tirar os seus cursos se não fossem realmente esses cursos noturnos. Portanto, eu separaria radicalmente as coisas e não poderia em causa um bem que é essencial, que é a liberdade da prioridade de ensinar, como dimensão dessa liberdade para o direito de criar cursos. Que a regulação possa ser mais exigente sobre a criação de cursos de direito. Um requisito, como professor, investigação, etc. Isto é uma outra coisa. Agora, não devemos criar barreiras ao acesso aos cursos de direito, nem barreiras de menos ainda cotas, por exemplo, para as universidades privadas. Não podem ter mais do que x alunos de cada lugar dos a mais. Seria um erro. Por aí, em causa, volto a repetir o bem essencial, que é a liberdade de aprender e de ensinar. Daria más ideias a um legislador que poderia achar que, enfim, já que portamos aqui, porquê que não vamos portar uma outra coisa qualquer? Não. A liberdade de aprender e de ensinar é um bem essencial, e é um bem essencial que se deve, volto a repetir, a essa militância de muitas pessoas como Omar da Costa, Rui Pinto e tantos outros, contra a opinião dos seus próprios partidos, lutaram para que isso ficasse na Constituição, criaram uma lei sobre a liberdade da verdadeira e de ensinar, que, pervidosamente, está em vigor aí. E o Jorge Miranda, que se acelera também disso? Jorge Miranda, porque houve várias pessoas, sou-se a Fran, portanto, houve muitas pessoas que foram essenciais para isto, não é? Aspecto negativo, temos que facultar se o direito ou não. Portanto, temos, acho que é o preço que temos que pagar, por causa do princípio da liberdade da aprendida e de ensinar. O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer? O que é que temos mais seletivo, é o acesso às profissões jurídicas. Repare-se que hoje, portanto, também nesses vários descascos de cebola, não é? Há umas décadas atrás, foi decidido que, para certas categorias da Polícia Judiciária, é preciso ter um curso superior. A parte das pessoas tem o curso de ciência. A parte de muitas outras funcionárias de justiça tem o curso de ciência. Muitos funcionários públicos têm o curso de ciência. Não são todos advogados, mas, na verdade, hoje, a comunidade jurídica está muito alargada em relação a um tempo das pessoas. Por exemplo, os agentes da Polícia Judiciária, agora o inspetor, não tinham curso nenhum. Faziam-se em serviço, uma formação, se esse modelo é melhor ou pior do que o anterior, isso é uma coisa que realmente também merece ser ponderada. Nesse caso, o que é que as Polícias Judiciárias me dizem, bom, tem uma grande dificuldade em, em caso concreto, obrigar a gente da Polícia, é preciso mexer no lixo, não é? É preciso mexer no lixo, às vezes, nas sarjetas, nos esgotos, porque pode lá estar a prova, por exemplo, droga que foi enviada para lá. E agora, como é que uma pessoa que foi formada em Direito? Mas é vida, não é? Portanto, foi-se criando um pouco a ilusão, a ilusão não, foi-se criando a convicção de que, se nós exigíssemos que o excesso ou que o exercício certas profissionais fosse acompanhada de uma licenciatura, nomeadamente de uma licenciatura em Direito, isso era um bem. Portanto, também é um parte dos todos, não é? Os inspectores da presidência são licenciados, basicamente licenciados em Direito, e muitas outras profissões também. Isso repercutiu-se em melhores práticas profissionais? Bom, provavelmente sim, não estou em condições de o fazer, mas vou ter a convicção que sim. Portanto, o tempo de pessoas formadas academicamente para o exercício de muitas profissões relacionadas com a Justiça é um bem. Se depois as pessoas estão satisfeitas, sabemos que não. Em um dos casos, os nossos funcionários de Justiça são também licenciados em Direito como os juízes e os procuradores com quem trabalham e os advogados com quem lidam. Não têm ordenados compatíveis com a importância da função. Uma das profissões que deveria ser valorizada no futuro. Mas, infelizmente, os governos que temos tido não têm tido uma visão de conjunto para as funções públicas. No tempo de Salazar tinha os imundamentos que criaram os tais prémios. Mecanismos premiais para muitas categorias, nomeadamente para os juízes. Havia o sistema de letras. Vocês lembram-se? Várias letras. A letra A, moria abaixo. E, portanto, havia a ideia de que os diplomatas estão na letra X, ou outra profissão licenciados em... Ou licenciados em muitas outras coisas. Passaram quase todos licenciados em Direito. E havia uma equiparação salarial. Depois, para tratar dos ministros conciliares e outros baixadores. Hoje, é caótico perceber quanto é que ganham dentro do próprio Estado. O Estado tornou-se uma manta de retalhos e até com o governo com este governo. Nós pensaríamos que fosse um governo sequer linhas públicas. A ideia de igualdade privatizou. Por exemplo, o Ministério da Cultura agora tem não sei quantos organismos que têm uma lógica puramente privada. Permitiu que as universidades públicas passassem a reger-se por um regime fundacional. e até numa dessas universidades fundacionais o próprio reitor acumulava ordenados como professor. Portanto, o mecanismo tornou-se caótico. Não tem a ver com a sua... Mas tornou-se muito difícil quando falamos de salários, de formação, salários justos que devem ter. As pessoas foram muito difíceis até compreender qual é o escalão com que estamos a comparar. Porque havia uma lógica que tinha do mundo antigo os generais, os diplomatas, os juízes, os procuradores, etc. Uma lógica que permitia a comparação. Era transparente. Hoje, não só não é transparente, como há uma violação evidente, em muitos casos, do salário igual para trabalho igual. Portanto, há muitos licenciados em direto da administração que não recebem salários comparáveis sequer e na prática estão a exercer o mesmo tipo de funções. Portanto, a extraordinária revolução foi feita desde 1974, com muitas universidades públicas e privadas e a multiplicação dos cursos sumerdamente de direitos permitiu esta requalificação de amplos setores, que é da administração pública, que é da administração privada, e isso é um bem. agora, evidentemente, há um preço a pagar com esta banalização dos cursos, e nomeadamente dos cursos de direito. Como é que nós, como sociedade, lidamos com isso? A resposta é, evidentemente, teremos que ser nós, a dala, mas, de volta, repetir, não administrativamente, como não regulando universidades, não criando contingentes de vagas, não é? Administrativista é só uma verdade. Ah, não pode, peço desculpa. É assim, é o prazer de poder gostar, são os administrativos. Os constitucionalistas, aliás, os constitucionalistas já não mandam nada. O nosso amigo Noel Paulo Ter, não é? Há um problema em Portugal e aparece uma revoada de constitucionalistas, sobretudo, e mais ágico da toda. Desculpa. É assim, eu não gostaria de solução economista e tudo é interessante, mas eu sentia que era difícil de e por acaso, no outro dia o professor Paulo Ter veio aqui explicar algumas coisas e uma das coisas, então o primeiro é que existe a constituição constitucionalista. E então aqui, dado que muita gente me parece que tem opiniões um pouco diferentes, eu gostaria de ouvir a vossa opinião acerca daquilo que seria a justiça e se é possível a justiça autoropular-se. Quantas horas têm? Quando falamos aqui de justiça, evidentemente, estamos aqui a falar da justiça judicial, não da justiça do sistema de justiça, não da justiça como princípio, não da justiça como valor. Quer dizer, sim e não, neste sentido. Evidentemente, para quem tem uma matriz democrata cristã, todos nós consideramos que a justiça é o bem essencial. Toda a matriz democrata cristã e doutrina social da igreja assenta efetivamente em toda essa matriz que a justiça e o bem comum são efetivamente os princípios essenciais no funcionamento de uma sociedade e do Estado bem regulado. Aqui, o que nos une aqui mais os profissionais do mundo do direito, evidentemente, é a justiça reportada ao sistema de justiça. O tema da justiça nessa sessão evidentemente é um tema que continua a ser um tema chave da nova terra. abordar nessa matriz democrata cristã em algumas áreas que voltam agora, quase como um regresso da revolução francesa, ser postas em causa nomeadamente em França. Dão-me exemplo. o presidente Macron anunciou que ia propor uma direção à Constituição, se já propôs ou não, no sentido de garantir na Constituição o direito ao aborto, e mais ainda, de proibir a possibilidade de ser invocada a objeção de consciência, nomeadamente da parte dos médicos, em primeiro lugar, em relação a este tipo de termos. Questão de objeção de consciência, não é só uma questão dos médicos, pode ser também objeção de consciência de juízes, de advogados e de qualquer pessoa em sociedade. Portanto, o tema da justiça, de vez em quando a justiça da sociedade, bandeiras fortes, pode regressar ao debate europeu, por exemplo, por causa de algumas destas transformações que estão a querer ser introduzidas, volto a repetir um pouco a imagem do que foi a Revolução Francesa, em França, mas no outro lado. Portanto, tudo aquilo tem a ver com o alquismo, é também um pouco um cadeia de alarde em relação àquilo que pode funcionar nas nossas sociedades. Portanto, o tema da justiça é um tema demasiado complicado para poder tratá-lo aqui em pouco tempo, pelo menos dar a minha opinião, pelo menos para ela poder ser séria. Risco, não é? É, para muitas destas pessoas para o presidente Macron, a justiça é dizer que os médicos não podem objetar em casos de consciência ou que os juízes também não podem objetar em casos de consciência e no limite que não há consciência, no ponto final. Portanto, para essas pessoas, isto é que é a justiça, é que impor uma determinada bandeira ideológica nas suas constituições e obrigar a que as propriedades se conformam com elas. E já se sabe que a seguir virá, isto já está anunciado, virá também a colocação destes princípios no Tribunal Europeu de Direito Social e no Conselho da Europa em geral. E um dos riscos que, por vezes, a opinião pública não está suficientemente alertada, é que há, até mesmo no dinheiro penal, variedíssimos grupos de peritos em todas as áreas a pronunciarem-se em sentidos que são, por vezes, completamente ideológicos. a justiça é um assunto demasiado complicado para poder tratá-lo aqui, mas é apenas um pouco esta nota. Está a ser invocada, por exemplo, os setores tradicionais, o próprio Francisco e tudo mais, a toda a doutrina social, mas está a ser invocada como bandeira ideológica em muitos lados para fazer reformas radicais, nomeadamente na matéria como aquela que se referiu. Portanto, justiça é uma coisa muito complicada. O nosso código civil tem uma regra, talvez, enfim, aqueles que fizeram o curso direito talvez se lembra, no geral não se fala disso em tribunal, mas não houver uma outra camada. O código civil tem uma regra que é muito curiosa que diz assim, o juízo não pode invocar a injustiça da lei para recusar o seu cumprimento. Regra absoluta. Depois as inspeções judiciais impunham essa mesma regra. quando vem 25 de abril é apenas uma nota curiosa. O código civil foi feito por cientistas católicos de matriz absoluta em que se convertem ao justnaturalismo tardiamente, falam muito tardia, depois da revolução quando descobrem que aquelas regras serviam para tudo e mais alguma coisa, nomeadamente para coisas absolutamente contrárias às suas convicções. e portanto está chave para o nosso código civil de alguma forma uma chave constitucional a de que os juízes não podem recusar a aplicação de uma lei com fundamento na sua injustiça. E no estatuto de ordem dos advogados, agora não é tão claro, mas nos estatutos mais antigos vinha também uma regra similar, os advogados não podem advogar contra a lei com fundamento na sua injustiça. Portanto, o dever de cumprimento das leis impunha-se em relação à justiça, à discussão sobre a justiça, sobre a justiça da lei. Os estatutos de ordem já não está sob essa forma, mas quando estava na lei, quando estava no estatuto dos magistrados judiciais, antes no estatuto judiciário, isso tinha o tal sentido disciplinado. Portanto, se um juiz invocava a discrudência de uma lei, podia ser sancionado por isso. Portanto, qual é a solução correta? Dizer que os juízes podem recusar o cumprimento de uma lei com fundamento na justiça, na justiça da lei, ou não? Qual é a resposta contemporânea? Qual é a resposta que nós daríamos em 2024 a um problema deste? Será que se fôssemos cada um de nós fosse legislador retirar esta norma do Código Civil, que é mais simbólica do que outra coisa? Qualquer trocado? Pode ser dramático, é apenas uma norma mais simbólica do que outra coisa, mas está lá. Portanto, no fundo, é resposta, não é resposta, é uma contextualização, é que o tema é um tema que está num discurso jurídico e está nas nossas leis. Podemos ou não podemos invocar a injustiça de uma lei e, no limite, um juiz pode recusar uma lei com fundamento na sua injustiça ou não? Qual é o peso da consciência e, nomeadamente, de que forma é que a consciência, eventualmente, a consciência coletiva pode pesar nisto? Por exemplo, o Dr. Paulo, que trata destas matérias no direito penal, no estatuto dos magistrados do Ministério Público, há uma norma, um certo que diz qualquer coisa como os magistrados têm o dever de cumprir as ordens, mas podem, no fundo, opor a sua consciência em relação à ordem que reputam como ilegal. Mas o que é isso? Portanto, quando falar da justiça de uma ordem, o que é isso da consciência e qual é a relevância que tem a consciência do magistrado, a consciência de um advogado, a consciência de um juiz. Um juiz, um tema que é muito debatido, um juiz, o que levou também a reclamas importantes não vão ter direito, portanto, a possibilidade que os juízes têm que não tinham, não tinham, em matéria de facto, de terem votos de vencido. Não foram a deles colocar, no fundo, as suas reservas de consciência, não estão convencidos da culpabilidade de um réu, a maioria, no entanto, diz. Seu réu tinha cometido o crime, portanto, pode colocar consciência, a sua consciência pode permitir isso, mas em muitos países não há este, não há este direito de juízes e é controverso. É, já ajudei a suscitar uma queixa no Tribunal Europeu, de um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que dizia respeito a uma questão bela, o Tribunal não conheceu o que. Era, eu sei, enfim, demasiado complicado num país, portanto, numa Europa onde há soluções muito diferentes para este tipo de questões. Portanto, quando falamos da justiça, em concreto, nós estamos a falar de coisas muito diferentes. Justiça da lei, não é? Mas depois também um outro tema, que é um tema central para todos nós, a justiça de uma decisão judicial. Qual é o remédio, não sei se falava isso com o professor Paulo Otero, não é? Qual é o remédio contra uma decisão injusta, nomeadamente, uma decisão injusta, do Tribunal Constitucional? O que é que se pode fazer? Um réu que sabe que está emocente tem o direito de resistência em relação a uma decisão que o condena, sendo certo, ele sabe que está emocente. Portanto, são problemas clássicos da filosofia jurídica, da filosofia política, para os quais o nosso sistema democrático, desde o liberalismo, diz, não, não há direito de resistência contra uma decisão judicial injusta. Não há direito de resistência contra uma lei injusta. O dever de cumprimento de uma lei, no pensamento do Sunniano, obedecer à lei e obedecer-nos a nós próprios, porque nós somos os autores da lei. Portanto, é essa a visão que, em cinco segundos, não nos posso dar em relação a essa exportação. Então, o médico não se pode recusar a trabalhar? No limite, não. Quer dizer, atualmente, sim, mas há propostas de alteração constitucional mais avançadas que estão na França, mas a seguir sabemos que virá para outros países no sentido de, não, não poderia recusar a aplicar, não poderia, aliás, invocar a objeção de consciência para não aplicar a eutanásia, para praticar no abor, se as regras, as leis e as artes impusessem a aplicação dessa medida. portanto, o que significa que a sua pergunta é muito pertinente, é demasiado complicada para discutirmos a esta hora da noite, tem muitas dimensões, mas é apenas um alerta, não é? Está a colocar-se de forma dramática nas sociedades europeias, está a colocar-se de forma dramática, o exemplo francês é apenas um de muitos casos, daqueles que sabemos que estão a ser colocados, sabemos como certos lobbies estão a influenciar, ou procurar influenciar, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e muitas dessas matérias muito sensíveis para matérias de justiça, para matérias da consciência individual. Portanto, é um tema duro, é preciso estar atento, em relação aos membros que sofre de vários lados, que isto, falando no fórum democrata que estão, evidentemente, faz todo o sentido referido. Muito bem. Posso só fazer um agradecimento que não fiz no princípio, que guardei para o final, enfim, um agradecimento muito especial para o Monteiro pelo Congu, também um elogio muito grande ao IDL, quando jovem frequentei várias ações, a minha professora Adriana Moura, ações de formação, jovem do liceu, tive o professor Adriana Moura como formador, recordo com muita nostalgia os tempos do professor do Adelina Marro da Costa, portanto, fico muito feliz e confesso que não conhecia esta nova vida do Instituto ali no Moura da Costa, que vou me filiar também, e fico muito feliz porque eu tenho por haver por haver pessoas por este entusiasmo por estas causas. Se não houver entusiasmo, as causas morrem. Obrigado. Há pessoas em casa, muito obrigado. Eu recebi uma mensagem do Dr. João Espota de que estava doente e teve que se alcançam, mas estava muito chato, só ouvia a dizer e o Dr. É o Paulo que está a falar, é o Dr. e queria agradecer também, que tem bem, mas o Dr. João Espota já é. Muito obrigado. 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 Obrigado.